Um ótimo dia pra você ligado, pra você ligado aqui na tela da Flutv, falamos com imagens ao vivo direto de Larejeiras, campeonato carioca feminino a partir de agora pra vocês emoções do Flufla. A Fluminense com mando de campo, terceira rodada do campeonato carioca feminino, desde já a gente pede desculpas por entrar assim já com a bola rolando, tivemos alguns probleminhas técnicos aqui já resolvidos na abertura da nossa transmissão, agora tudo resolvido, vamos pro jogo, jogo importantíssimo desse campeonato carioca feminino, afinal de contas, terceira rodada, primeiro clássico da competição, dois times 100%, né, golearam nos seus compromissos anteriores. Ocupa nesse momento a terceira e a quarta posição na tabela, mas com os demais times já tendo jogado nessa rodada. Então, no saldo de gols, Flamengo e Fluminense estão atrás, o Fluminense nesse momento com um saldo de 7, o Flamengo com um saldo de 10, atrás do Botafogo com um saldo de 16 e do Vasco com um saldo de 18, sendo que Botafogo e Vasco também tem 3 pontos a mais, como eu disse, já jogaram na rodada. Eu sou o Daniel Kaiser, tenho aqui ao meu lado a Belly Soares, pra esse primeiro clássico do campeonato carioca feminino que a gente vai acompanhar hoje aqui, Belly, um ótimo dia pra você. Vamos ver esse primeiro teste aí pra esse novo elenco do Fluminense, primeiro grande teste pra esse novo elenco formado aí pra sequência dessa temporada e também já pensando na Série A1 do ano que vem, agora que as nossas guerreiras são de elite e conseguiram acesso pra Série A1 do Campeonato Brasileiro. Bom dia pra você, Belly. Ótimo dia, Daniel Kaiser, ótimo dia pra todo mundo que tá coladinho aqui com a gente na FluTV. Como você disse, jogo importante, um grande teste pra essa equipe do Flu, que passou por uma grande reformulação no ano passado pra esse acesso. Opa. Vai chegando o time do Flamengo com perigo, a tabela pra dentro da área, vem o chute pro gol no canto e o Flamengo abre o placar. Gol do Flamengo! Depois da tabela que você vê, aí a Gisélio passa pra dentro da área, completa pro gol a Crivellari, artilheira do Flamengo na temporada que abre o placar em laranjeiras. O Flamengo sai na frente, 1 a 0, gol de Crivellari. Flamengo na frente e, não sei o que a gente tava falando, né, Belly, missão difícil hoje pro Fluminense, porque a gente sabe que o Flamengo há muito tempo tá aí. Já jogou na primeira divisão e tem um grande investimento no seu futebol feminino. Exatamente, Caio. Tem um grande investimento, tem uma grande estrutura, jogadoras com passagem pela seleção, né, jogadoras que foram, inclusive, chamadas pro último mundial, como a goleira Bárbara. Então, é um time muito difícil de ser batido. Do Rio de Janeiro, dos quatro grandes, é o que mais destoa, porque tem esse projeto consolidado há mais tempo e é natural que a equipe do Fluminense tenha um pouco mais de dificuldade. Por isso que a gente falava sobre ser um teste. É um jogo que as meninas do Fluminense, né, as nossas guerreiras, vão realmente precisar de muita garra, de muita determinação, muita concentração e vamos nessa. Amanhã tá só começando aqui na Flutv, depois ainda tem mais um clássico, a gente tá viciado em clássico esse final de semana. Pois é, né, a gente teve dois clássicos ontem aqui na Flutv, agora amanhã de clássico, tem clássico Vovô mais tarde. Muitos clássicos agora nesse final de semana e vamos torcer aí pra que o Fluminense consiga reagir nesse jogo. Aliás, a gente viu ali agora a participação da Amanda Batista, a goleira. Terceiro jogo, terceira goleira diferente que o Hoffman usa nesse campeonato carioca, né, estreou com a Sol na semana passada contra o Pérolas usando a Nájila. E hoje, Amanda Batista, que foi a titular ao longo da campanha do Campeonato Brasileiro da Série A2, a campanha do acesso. É, o Hoffman ainda tá fazendo algumas testagens naturais. Opa, lá vem. Ana Isa consegue roubar a bola e parte pro ataque. A Carol corre com ela. Tentou fazer o domínio, tentou fazer o giro, foi pro chão. Ah, o Jonas Francisco Santos, que é o árbitro do jogo, manda o jogo seguir. Aliás, deixa eu passar aqui as duas escalações. O Fluminense tá escalado com a Amanda Batista, 12, Tuda Batista, 21, Gislaine, 3, Flávia Gil, 13, Leandra, 22, Amanda Coimbra, perdão. Botei a Amanda Batista, é Amanda Coimbra. Claudinha, 20, Carol, 10, Patrícia Derrico, 5, Ana Isa, 11, Giovanna Alves, 7, Isa Rangel, 18. O técnico é o Hoffman. Esse é o time do Fluminense. O time do Flamengo, Bárbara no gol número 1, Monalisa 2, Daiane 3, Núbia 14, Julinara 81, Kailane 5, Cris 8, Darlene 7, Tuda 10, Giselle 6 e Crivellari que fez o gol. Camisa 19, o técnico é o Maurício Salgado. No seu terceiro jogo aí no comando do Flamengo, ele que assumiu na vaga do Luiz Andrade depois do campeonato brasileiro. Luiz Andrade demitido. O Flamengo foi eliminado de forma precoce nas quartas de final pelo Santos, no agregado de 7 a 2. Acabou custando o cargo do técnico português. E o Maurício Salgado chega para assumir o Flamengo. Aí vem tentando passar pela marcação. A camisa número 20... A camisa número... A Leandra, camisa número 22. Jogo parado, falta marcada. Vai sair jogando lá atrás do time do Fluminense aí de novo com a goleira Amanda Coimbra. Você vê que já são duas jogadoras do Flamengo aqui para tentar pressionar. Chega uma terceira agora pelo lado também. Passa um pouco mais à frente e tenta fazer o domínio a Giovana Alves. Recuperação de bala do time do Flamengo. Ganhou a Darlene. Bate pro gol! Amanda Segura! Segura a goleira do Flusão. Chegando no início, você vendo aí a Darlene, olha só. Acho que ela sentiu alguma coisa ali. Mas pelo visto está tudo bem com ela. A arbitragem está ali o... Jonas, mas está valendo, né? Primeiro que voltou ali no primeiro momento para a Amanda Coimbra. E agora sim sai jogando. Tentava avançar por ali a Claudinha. A falta foi marcada. Claudinha que é uma das contratações aí do Fluminense para essa temporada. São cinco reforços ali na Claudinha, na Isa, Carol, né? Carol Firmino, a Nath Branco e a Isa Leone. A arbitragem está vendo alguma coisa ali. O que será que está acontecendo? Vamos descobrir. A arbitragem está dando uma bronca aqui na Amanda Coimbra, que está sem entender o que está acontecendo. Flávia Gil está ali do lado também. Dois atletas chegaram no início da temporada no Fluminense. E foram aí dois também pilares, aliás, essa dupla de zaga, né? Um dos pilares aí do Fluminense para o acesso. O Fluminense chegou até a final do Campeonato Brasileiro da Série A2 de forma invicta. E aqui a Giovana Alves rouba a bola. Vem tentando avançar. Acabou sendo desarmada pela Gisele. Depois da bola tocada para fora, o Fluminense vai ter um lateral ainda no campo de ataque. Vai buscar a bola ali para fazer a cobrança. A camisa número 21, Duda Batista. Hoje aparecendo como lateral direita aí no time do Hoffman. Ajeitando de novo a Giovana Alves. A Joe. Duda Batista tenta dominar. A bola sai. A nova remesso manual com a Varece equipe do Fluminense. Está colocando na frente. Tenta dominar a Isa Rangel. Foi para o chão. A arbitragem para e pega a falta. Falta em cima da Isa Rangel. A artilheira do Fluminense até aqui na competição. São três gols. Isa Rangel está sendo muito importante para a equipe do Sul nesse final de temporada. Começo do campeonato carioca, mas final da temporada anual. Ela que estreou os gols na equipe adulta. Na equipe principal. Ela só havia marcado gols na base. E aparentemente abriu a porteira. Que bom. Continui marcando, balançando bastante as redes. Ela está sendo uma jogadora muito importante para a equipe do Fluminense. Está aí a Ana Isa na bola. E a Carol. As duas jogadoras na bola. Partiu a Carol. Pé canhoto na bola. Na segunda trave. O toque de cabeça da Giovanna Alves. Vai pela linha de fundo. Primeira chegada com mais perigo do Fluminense. Com a Joe. Cabeçada acaba passando a linha direita da goleira Bárbara. Saindo pela linha de fundo em tiro de meta. E a gente sabe que as bolas paradas podem ser aliadas do Fluminense. É um time que a gente vai enfrentar dificuldade contra esse Flamengo. O Flamengo vai manter suas linhas altas o máximo de tempo que der. Para dificultar a nossa saída de bola. Então nessas oportunidades de bola parada. Os laterais mais próximos da área. São chances aí do Fluminense levar perigo para a goleira Bárbara. Daiane. Tem aqui do lado a opção da Juscinara. Bola nela. Giovanna pressionando. Manda a bola lá na frente. Vai ficando tranquila para a Duda Batista. Gislaine. Bola pelo lado. Se estica a Duda Batista. Bola dando uma escapulida. E aí a Juscinara chuta ali em cima dela. Foi inteligente, né? Conseguiu cavar o arremesso manual. Acaba não conseguindo fazer o domínio a Darlene. Recuperação de bola da equipe do Fluminense. Mas já chuta lá para frente. E ela vai ficando com a Monalisa. Aqui embaixo a movimentação da Isa Rangel. A Monalisa manda lá mais atrás com a Núbia. Ex-jogadora do Fluminense. Bota a bola lá na frente. A tabela acontece. Esticada na canhota. Chegando de novo na Juscinara. Chega bem ali para dar o combate à Giovanna Alves. Consegue atrapalhar a Juscinara. Briga ainda pela posse de bola. Ela vai ficando com o time do Flamengo. Vai ficando com a Xceli. mexendo mais atrás de novo com o Núbia. Tinha a opção da Darlene aqui para um lado. Prefriu abrir na Monalisa do outro. E aí tentou o passe mais à frente. Só que não houve o domínio da Duda. A bola acabou escapulindo. Saiu pela linha lateral. O Fluminense vai recomeçar de novo. A gente vê, né? Saindo sempre lá com a goleira com a Amanda também. Saindo lá de trás. Aí a Gislaine vai tentar apertar por ali. a Crivellari. Bola de lado. Flávia agiu com calma. Consegue achar por ali a Carol. Já sai jogando na canhota. O Fluminense tenta sair do campo de defesa. Acaba sofrendo a falta. Tem jogo parado. Tem falta marcada. É muita emoção, né, Kaiser? Essa bolinha ali passando na frente da goleira. Mas é muito treino ao mesmo tempo. A gente sabe que é o estilo de jogo do Hoffman. Ele veio para tentar implementar isso. Lembrando que ele chegou no ano passado. Então tem pouco tempo na equipe do Fluminense. E rolou uma grande reformulação de elenco. Então é desafiador para o técnico também. Tentar implementar o seu estilo de jogo. Tendo em vista essas novas contratações que vão chegando. Mas como a gente bem sabe também. O objetivo é a Série A1 do ano que vem. Então tem que testar as goleiras. Tem que testar o melhor elenco. Tentar se adaptar também. Enxergar no adversário as oportunidades. De determinadas jogadoras. Para determinadas jogadoras entrarem. Por exemplo, a gente está vendo a Duda Batista. Que é uma volante jogando na lateral. É a terceira goleira que ele usa em três jogos. Durante esse campeonato carioca. Já temos a Carol também em campo. A Claudinha começando como titular também. Então são essas adaptações que acontecem no decorrer da temporada. Bola comprida lá na frente. Faz a cobertura a Flávia Gil. Chega para tentar pressionar por ali a Duda. Bola acaba saindo. A arbitragem está marcando o lateral para o Flamengo. Falou só da bola passando ali na frente. A questão é que ele já está um pouco vacinado contra isso também. Por conta do time masculino. Estilo parecido com o do Fernando Diniz. Então estamos vacinados contra isso também. Aí o lateral cobrado. Cumprido ali na entrada da área. Começar pelo lado com a Cris. O time do Flamengo tentou o passe. A bola bate ali na marcadora do Fluminense. Sai pela linha lateral. Era Anaís ali no lance. É a remessa o Manoal que favorece a equipe do Flamengo. Já cobrado. Deixando a bola um pouquinho mais atrás. Essa daí é a Daiane. Tentou a esticada. A bola foi com a Giovana Alves. Chance do Fluminense tentar puxar o contra-ataque. A Giovana Alves acabou se precipitando ali um pouco. Fez o passe ali cumprido. Ela ficou de novo com a Daiane. A Isa Rangel não conseguiu alcançar. A Giovana Alves tem sido também uma jogadora muito importante. Também já tem aí dois gols nesse cariocão. Ela que é lateral de Boa Vista, Roraima, atleta de 30 anos. Que já tem inclusive passagem pelo Flamengo. Será que tem lei do ex hoje? Ah, eu gostaria bastante de uma lei do ex. A primeira chance do jogo foi dela, né? Exato. A primeira chance do jogo foi dela. E a Giovana é uma jogadora muito interessante. Ela é muito ágil. Ela é muito rápida. Ela tem uma explosão absurda. Gosta de jogar mais lateralizada. E às vezes pisa na área também como elemento surpresa. Então é bom a gente ficar de olho nela. Pode dar muito trabalho aí para a zaga do Flamengo. desde que encontrada no momento certo, né? Desde que o Fluminense consiga fazer esse trabalho de bola que está acostumado a fazer. Carrega a bola aí o time do Flamengo. Tentativa de passe mais comprido. A bola vai direto pela linha de fundo. É apenas tiro de meta que favorece a equipe do Fluminense. 16 minutos desse primeiro tempo. O Flamengo vai vencendo por 1x0 com um gol de Crivellari. Enquanto 1 para o Flamengo, 0 para o Fluminense. Só que vai deixando o Fluminense ali na quarta colocação. Lembrando que esse é só o primeiro clássico, né? Da competição. Todos os times ainda vão se enfrentar ali também entre os clássicos. Os quatro primeiros se classificam. O importante é terminar no topo, né? 1. O time de melhor campanha vai ser o mandante da final. O melhor campanha vai chegar na final. Bola cumprida ali que a Duda Batista não vai alcançar. Vamos ver se vai conseguir pressionar ali a Bárbara. Ela sai jogando. A bola vai passando. Recuperação de bola ali da equipe do Fluminense. E na semifinal, né? Os times de melhor campanha também vão ter aquela vantagem de empate no agregado. A final é única. Semifinal indo e volta. Então, aí mora a importância da melhor campanha. Agora, tá no chão ali a Isa Rangel. Mais uma falta marcada em cima. É, atualmente tive a impressão que a arbitragem tava marcando falta, mas pelo visto não marcou, não. Eu também tive essa impressão, mas... Mas ele mudou a gente no silêncio. Sinalizando bastante ali o Jonas Francisco Santos, o árbitro do jogo. Aí o passo um pouco mais comprido. Bola esticada pelo lado. Recebendo por aí a Duda. Avança, segura. Flávia Gil na marcação. Vem o passe por dentro. Ajeitou a Darlene. Cruzamento pra Crive. Lari de cabeça. A bola vai sobre o gol pela linha de fundo. Opa! A gente apareceu ali rapidinho. Surpreendemos a galera com a nossa cara, né? Pra que um negócio desse domingo de manhã, em geral, ligado no jogo e aparecem nossas caroças aqui é caramba. Espero que a galera... Que, aliás, já pode... Deixando o seu like, né? A gente acabou entrando aqui meio atropelado, não falei, mas... Deixa o seu like aí. Vai se inscrevendo aqui na tela da FluTV. Ó, temos só nem 200 likes, gente. Deixa like aí, vai. Deixa like aí. Ó, já tem até superchat aqui. Né? Pra variar de quem? Aquele clássico superchat do Rafael Siqueira. Tá aqui com a gente já. A gente lê aqui e coloca na tela. A bola saindo pela linha lateral. A Remilson Manal conversa a equipe do Fluminense. Vai lá, Duda Batista, pra cobrança. Devolução um pouco mais atrás. De novo a Duda Batista. Giovana Alves conseguiu ganhar. Vem cruzamento pra dentro da área. Dominou a Anaísa. Ajeitou pra Carol. Devolução pra dentro da área. Afasta a Núbia. O Fluminense chega. Tenta assustar a equipe do Flamengo. A verdade, velho. É que depois do gol, o jogo até tá um tanto quanto equilibrado. O Flamengo até teve um pouco mais de chance, mas o jogo tem um certo equilíbrio. Tem um certo equilíbrio. As equipes resolveram se estudar agora, né? O Flamengo conseguiu marcar o gol. E agora tá rolando mais respeito entre os adversários. A equipe do Fluminense tenta muito pelo lado direito do campo, né? Algumas triangulações ali e espetando a Giovana Alves. A gente vinha falando sobre ela no comecinho da partida, que é uma jogadora de muita explosão. Uma jogadora que realmente incomoda a equipe adversária. E tá conseguindo. Tá conseguindo algumas boas oportunidades. A Duda Batista, que é volante de ofício, tá jogando de lateral hoje. A equipe do Flamengo também tá subindo bastante, pisando na linha de fundo. E a equipe do Flamengo tá encontrando alguma desorganização também por esse lado. Em compensação pelo lado direito, que tá relativamente sólida a defesa. Aqui pelo lado esquerdo tá tendo um pouquinho mais de dificuldade. Então, mais ou menos essa aí a atuada do jogo. O Fluminense tá correndo atrás do resultado. Tá tentando tirar essa desvantagem. A equipe do Flamengo diminuiu um pouco a velocidade, a intensidade do seu ritmo. Lembrando você que tá perto, né, de Laranjeiras, quiser chegar ainda, pode chegar. Os portões estão abertos pra você que quiser assistir o jogo. No momento que a gente tem a bola cruzada, ela fica viva ali dentro da área. Tentativa da finalização. A Gisele fica com a sobra. Vem, passa pra dentro da área. Tentativa de encontro da Núbia. Ela tenta finalizar pro gol. Ela desvia, sai pela linha de fundo em escanteio. É escanteio que favorece a equipe do Flamengo na tentativa da Núbia. Só primeiro a Gisele, né, ela tentou encontrar a Núbia. Na primeira não consegue finalizar, depois finaliza. Bola desvia ali ainda na Leandra. Saindo pela linha de fundo, escanteio pra equipe do Flamengo. Primeiro tempo de jogo. Você curtindo com a gente aqui na tela da FluTV. Tá preparando ali pra cobrança do escanteio. A equipe do Flamengo. Você vê ali dentro da área. Tá a Duda, tá a Gisele. Tá também a Daiane. Vem cruzamento. Tentou chegar a Daiane antes dela. O corte foi feito. Depois do chute de longe da Cailane. E a bola vai lá na Pinheiro Machado. Apenas tiro de meta no momento que a gente chega na parada técnica. Parada técnica do primeiro tempo. Bom pro Hoffman conversar. O time já deu uma controlada, né. Não diria que sentiu o gol, velho. Mas bom pra conversar agora essa parada pra tentar achar um caminho aí pro empate. Exato, Kaiser. Esse momento de orientação é muito importante. E a equipe do Fluminense melhorou depois que tomou o gol. A verdade é essa. A gente consegue ter mais controle dessas ações. Consegue manter mais a posse de bola com a gente. Coisa que não vinha acontecendo aí antes da equipe adversária balançar a gente. Então é o momento de acalmar os ânimos também. A gente tá vendo um jogo mais pegado. Algumas faltas acontecendo naquele setor central do gramado. Mas o Fluminense tem condições aí de balançar as redes também. Claro, é um desafio difícil. Mas já deu pra ver que a equipe adversária também falha. Também erra. A gente tá vendo o corredor lateral esquerdo delas com alguma facilidade. Né. De ali de... As nossas jogadoras entrarem. Então pode ser uma alternativa interessante. E claro, conta muito com a movimentação da Giovana Alves. A Giovana Alves que tá jogando um pouquinho mais aqui pelo lado direito. Mas também na estreia contra o Luque de Caxias. Conseguiu inverter de lado. Às vezes trocou com a Ana Isa. Enfim. É algo que o Hoffman tem... É uma carta que o Hoffman tem na manga. E ele pode muito bem utilizar. Pra confundir a marcação do time adversário. E pra levar o Fluminense até o caminho do gol. Acontecendo ali a conversa. Hoffman que chegou no ano passado. No início do campeonato carioca no Fluminense. Por enquanto são 30 jogos do Hoffman no comando do Fluminense. 13 vitórias, 10 empates, 7 derrotas. Na temporada do Fluminense, 7 vitórias, 9 empates e 5 derrotas. O Fluminense sofrendo menos de um gol por jogo nessa temporada. Como eu falei, a dupla de zaga. Ali com a Gislane e a Flávia Gil. Sistema de zaga. Aqui no campeonato brasileiro era composto ali também pela Lohane, pela Taini. As duas acabaram deixando o Fluminense. Mas agora com bons reforços também pras laterais. São ali alguns dos pilares desse Fluminense. Esse sistema defensivo do Fluminense. Hoffman tá ali agora conversando com as meninas. Daqui a pouquinho vamos ter aí o reinício do jogo. Depois dessa parada técnica. Hoje não tá tão quente no Rio de Janeiro como no dia de ontem, né? Mas a gente lembra que inclusive a parada técnica tá no regulamento. É obrigatória. Mas hoje não tá tão quente como no dia de ontem. Mas tá quente também. Aquela chuva deu uma refrescada ontem à noite. A chuva forte caiu aqui no Rio de Janeiro. Mas hoje já voltou a esquentar. Tinha a previsão de tempo nublado. Não tem nada disso. O sol apareceu. E você tá vendo, né? O sol brilhando forte também ali no gramado de Laranjeiras. Fluminense que tá em busca do seu primeiro título do campeonato carioca. Bateu três vezes na trave. Três vezes vice-campeão. Inclusive em 2021 contra o Flamengo. A decisão foi nos pênaltis. O Fluminense ficou muito perto de conquistar o campeonato carioca em 2021 contra esse time do Flamengo. Depois de passar pelo Botafogo na semifinal nos pênaltis. O Botafogo vinha sendo uma pedra do sapato do Fluminense até ali. Depois voltou a se classificar contra o Botafogo esse ano no campeonato brasileiro. Mas Fluminense esse ano tenta mudar essa história. Já teve o acesso histórico no início do ano. E agora tenta conquistar o título carioca. Jogo reiniciando depois do tempo técnico. A bola volta a rolar em Laranjeiras. Você chega com a gente aqui na tela da FluTV. Manda sua mensagem. Temos 20 minutinhos de jogo. Vem chegando com a gente. Curtindo as emoções de Fluminense e Flamengo. Aí a bola dominada pela Cláudia. Acabou perdendo. Aliás, a Leandra viu o chute para o gol. Ela vai pela linha de fundo. Conseguiu com a ponta dos dedos tocar nela ainda. Manda para mandar para a linha de fundo. É escanteio para a equipe do Fluminense. Foi a Carol quem acabou sendo desarmada. E olha aí o salto da Amanda para evitar que essa bola fosse na direção do gol. Escanteio cobrado rapidamente. Lá vem o time do Flamengo. Cruzamento para dentro da área. Afasta a Gislaine. Tem sobra ainda para a equipe do Flamengo. A finalização. Ela bate na Anaísa. Fica ainda com a Duda. Faz o passe na frente. Devolução. Chega na dividida. Chuta para o alto a Claudinha. Sobra com a Giovana Alves. Marcada pela Crivellari. Leandra dá um chute lá para frente. Ela sai pela linha lateral. A gente sabe que a equipe do Flamengo é uma equipe muito boa. Muito qualificada. E esses erros bobos podem nos custar muito caro. É um time que por todo o seu investimento. Por toda a sua estrutura. Ele é muito bem montado. É um time com jogadoras muito interessantes. E a gente não pode errar na frente delas. Eu sempre falo que é um jogo de erro zero. E esse jogo do Fluminense. A partir de agora. Tem que realmente ser um jogo de erro zero. Porque qualquer bobeirinha. Que a gente dê na frente delas. É um time de muita qualidade. E que pode acabar complicando a nossa vida dentro de casa. Aí a tabela acontece. A Duda Batista deixou para a Anaísa. Lá vai a Anaísa. A Isa Ranjal vem chegando dentro da área. Acabou desarmada a Anaísa. Recuperação de bola do time do Flamengo. Já chega para tentar recuperar o time do Fluminense. E o Jonas marca a falta. Foi a inversão da Anaísa com a Giovana Alves. A gente falava sobre isso ali na parada técnica. E aconteceu. A Anaísa caindo agora aqui pelo lado direito. A Giovana Alves lá pelo lado esquerdo. Infelizmente a bola parou no gramado. Mas vinha surgindo uma ótima chance. Mais uma vez. Pelo mesmo lado. Da defesa do Flamengo. Aí vem o Fluminense tentando de novo. Passa agora um pouco mais forte. A Patrícia de Rico não alcança. Briga ainda pela bola. Ela sai pela linha lateral. Lateral para o Fluminense. Lá para a cobrança a Duda Batista. Deixando aqui um pouquinho mais atrás. Claudinha. Cruzamento para dentro da área. Passa pela Giovana. Que vai reclamar de um empurrão. Torcida reclama também. A arbitragem não marca. A bola fica com a Bárbara. Lance para ver e rever. Fiquei com a sensação de que a Giovana Alves foi empurrada nas costas ali. Até depois da passagem da bola. Também fiquei com a mesma sensação, Kaiser. Já já a gente vai conferir isso no replay. Bem, a bola comprida. Vai ficando com o time do Flamengo. Gisele ajeitou um pouco mais atrás. Darlene. Acabou errando. Entregou ali nos pés da Gislaine. Vai brigar pela bola aqui do lado ainda. Anaísa. São duas jogadoras do Flamengo para tentar tomar. A bola acabou escapulindo do controle da Anaísa. Saiu pela linha lateral. Aqui consegue passar a equipe do Flamengo. Vem chegando a Duda. Leva para o fundo. Ganhou da Duda Batista. Cruzamento para dentro da área. Dominou Darlene. Não conseguiu finalizar. Vem o chute da Cris. Ela vai por cima do gol. Finalização para fora. O Flamengo dessa vez chega e chega com perigo. Você vê a jogada da Duda. A sorte aí que estava bem marcada a Cris Bellari. Bom trabalho da Flávia Gil. Mas depois do chute para fora. Mas o Flamengo assusta de novo. Assusta de novo e mantém as linhas lá em cima. Pressionar a saída de bola do Fluminense para conseguir roubar a bola nesse setor do gramado. E finalizar. Enfim. Dar trabalho para a goleira Amanda Coimbra. A grande questão, Kaiser. É que a gente está vendo um Fluminense que comete alguns equívocos. E não pode errar. Não pode dar bobeira. É difícil jogar contra o Flamengo. É um jogo complicado. É um jogo difícil. É um jogo desafiador. Mas a gente já criou algumas oportunidades também. Principalmente na bola lançada. E o time está um pouco descompactado. A gente está vendo a primeira linha. A linha de defesa muito bem postada. E aí rola um afastamento. A gente está revendo. Rolou um braço ali. A gente vê o movimento do braço direito. É visível o movimento do braço direito. A Giovanna está em progressão. E ela recebe uma força ali com o braço direito da Monalisa. E a arbitragem estava bem perto e não viu nada. É, seu Jonas. Vamos ficar de olho. Aqui vem o passe na frente. Sai bem do gol. Amanda Coimbra. Vamos aí. Mais de 600, quase 700 aparelhos conectados. Temos só 282 likes. Por isso que o jogo está 1x0 para o Flamengo. A galera não está deixando o like. Oxi. Vou deixar o meu agora. Por gentileza. O seu like é sempre especial. A Bely tem uma questão que sempre tem um número com algum significado. O like de Bely Soares. Aí o passe, o toque de cabeça. A bola vai sobrando ali ainda com a Dayane. Chegou a Anaísa tentando roubar. Bola recuperada pelo time do Flamengo. Está feito. O meu like. O like 288 de Bely Soares. Perfeitamente. Tentando roubar a bola. Ela vai ficando aqui ainda com o time do Flamengo. Vai ficando com a sobra aqui. Ah, camisa número 6, Gisele. Deixou a bola na frente. A tabela acontece. Vai sobrando com a Duda. Chega bem ali a Gislaine para fazer a pressão. O Fluminense rouba a bola. Pois ali acaba se atrapalhando um pouco na saída da bola. O Flamengo ganha um arremesso manual. Relateral a equipe do Flamengo. Está indo ali para a cobrança. A Jussi na área. Já botando essa bola na frente. Faz a proteção para a Liga Gislaine. Sai jogando com a Anaísa. Ali do ladinho do Rofa. O Rofa se puder entra em campo também. Vem chegando aqui o time do Flamengo. Jussi Nara. Tenta o cruzamento. A bola explode na marcação. Sai do campo. É arremesso manual. O traje ali agora vai parar o jogo para o atendimento médico. É a Gislaine quem está ali caída. Capitando o Fluminense. Está tudo bem ali com ela. Só faltando um tempinho ali para se recuperar. Vai receber agora o atendimento médico. Vamos ver o que aconteceu com a Gislaine. A bola explodiu ali na Claudinha. E não se sentiu sozinha ali a Gislaine. É, levou a mão ali no posterior de coxa. Vamos ver como é que vai ficar a nossa capitã. Coxa direita, né? Já tem inclusive gente aquecendo ali atrás. Todo time do Fluminense já está ali aquecendo, né? Pensando para futuras mudanças. Vamos ver como é que fica a situação da Gislaine. Só para que esteja tudo bem aí. Agora também a Amanda Coimbra está no chão. Você é ligado com a gente aqui na tela da FluTV nesta manhã de domingão. Vem cá, você se comportou no sábado à noite? Esteve longe dos perigos noturnos? Ou então você curtiu? Está chegando agora? Não interessa. Só quero saber se você... Manda seu like. Manda sua mensagem. Manda de onde você está acompanhando a gente. Vamos pintar o mapa do Brasil? Manda de onde você está curtindo a gente. E se você esteve nos perigos noturnos de sábado, o que você fez nesse sábado à noite? Quero saber, quero traçar um perfil da nossa audiência, Belly. Nossa audiência matutina, né? Exatamente. Você esteve nos perigos noturnos, Belly? Nada, bem longe deles. Também. Afinal, hoje é o dia de trabalho, né? Exatamente. Então a gente tem que se poupar. Muita gente foi no show do The Weekend ontem, né? Estou sabendo. Só ouvi vários stories lá com... Será projeção? Só que eu peço de um boneco lá no ar, assim. Eu vi muita chuva. Também. Ah, tá. A galera lá ficou bem molhada. Tem que ter capa de chuva. Aí a bola voltando a rolar. A Gislaine está ali na beira do gramado, pronta para voltar. A Manda também já está recuperada. Que é a briga pela posse de bola. Tenta ficar com ela por ali. A Claudinha faz o giro bonito. Consegue sair jogando. O Flamengo recupera a bola. A bola crivelar e deixou atrás. Afasta a Giovanna. A bola vai ficando lá na frente. Vai ficando tranquila com a Bárbara. A Bárbara que esteve convocada, né? Para a Copa do Mundo feminina. Aliás, foi uma das convocações mais polêmicas, né? Da Pia para a Copa do Mundo. Mas esteve lá e agora teve um toque de mão. É uma convocação bem controversa, né? Ela que não fez um brilhante campeonato. E muito por conta do ciclo de modo geral, né? Não fez um brilhante campeonato no último ano. Que justificasse essa convocação. E o ciclo de modo geral parecia carta fora do baralho. Então, durante todo esse tempo de convocação, até mesmo o pós-Copa, se falou sobre a convocação da Bárbara, que é uma jogadora que já defendeu o Brasil em outras oportunidades. Tanto em Jogos Olímpicos quanto em Mundiais. Abraço aqui para o senhor Hélio Ribeiro, pai da Gislaine, que está em São José dos Campos, terra da Gislaine, prestigiando a nossa transmissão. Diz que já deu like. Então, sempre com a gente. Aqui sai a Amanda de forma perigosa. Vai sair jogando o time do Fluminense. Conseguiu aliviar um pouco ali a pressão. Claudinha mandou a bola lá na frente. Ela vai ficando tranquila ali com a zaga do Flamengo. Vai sair jogando com a Bárbara. O Mauro Abreu está em Manaus, Amazonas. Luiz Amorim ficou em casa vendo série. Ficou longe dos perigos noturnos. Aqui é a tentativa do desarme. Faz o passe para o lado a Cailane. Essa daí é a Daiane. Fez o passe na frente. Ela acaba ficando com a Claudinha. Não teve o domínio da Crivellari. Passe errado. Recuperação de bola do time do Flamengo. Já mete a bola lá na frente. Darlene. Tem a Crivellari ali ao lado dela. Foi para o chão a Darlene. Falta marcada. Acho que a Gislaine acabou sentindo também. Um choque ali. A arbitragem deu falta. Foi da Gislaine. De novo. Vamos ver. Mas dessa vez realmente houve um... É, houve um contrão ali. É. A Gislaine acaba também levando a pior no lance. Mas tinha a impressão que também sofreu falta. E a Gislaine agora, no lance anterior, a Gislaine estava sentindo ali a posterior da coxa direita, né? Pelo menos foi a impressão. Agora, a sensação que onde a comissão médica do Fluminense está olhando é ali na região do joelho. Para que esteja tudo bem com ela. Mas parece um problema diferente do que ela sentiu agora há pouco, né? Está ali mexendo para ver se está tudo bem. Vai ficando de pé. Vai sair caminhando ali. Parece que está tudo bem com ela. Só um susto. Jogadora importantíssima do Fluminense, né? Importantíssima para esse time. Foi importantíssima no acesso para a Série A1. E talvez a mais experiente. Uma das mais experientes. A dupla de Zaga, né, Bela? É muito experiente. Tanto ela como a Flávia Gil. As duas naturais de São José dos Campos. Gislaine tem 35 anos. A Flávia Gil também. A Gislaine completou 35 esse ano. Em agosto, a Flávia Gil ainda faz 36 em dezembro. Parece o dia 31 de dezembro. Último dia do ano. Um dia complicado para comemorar aniversário, né? O pessoal já está pensando no Réveillon, na festa do Réveillon. E tem outra parada legal também, Kaiser, que é a Gislaine. Ela, por ser uma das mais experientes do grupo, volta e meia a gente vê o elenco do Fluminense, que é uma mescla entre jovens e jogadores experientes, chamando a Gislaine de senhora. Volta e meia para o pessoal que não acompanha as redes sociais da equipe feminino do Fluminense. Procura aí, arroba Fluminense FC FEM, F-E-M, feminino. E aí vocês vão ver essa resenha que a gente está falando. A galera chamando ela de senhora, falando para ter cuidado. Resenha de qualidade. Se a... Se a Gislaine, então, avançar em velocidade, as rivais vão estar como? Volte aqui, senhora. Senhora, volte aqui, senhora. Senhora. Aquele grande meme. Vem aí a cobrança de falta. Flamengo tentando ampliar. Fluminense ali na marcação. Está com cara de que vem chute direto para o gol. Amanda, espalma para o lado. Foi bem demais de novo a Amanda. Aliás, duas boas defesas já da Amanda nessa falta, naquele outro lance na ponta dos dedos. Você já vê, né? O chute direto para o gol. E a Amanda foi no cantinho buscar. Está falando da Gislaine, né? Está sendo atendida ali fora. Já está de volta, né? Está de volta ali a Gislaine. Ela só perdeu um jogo na temporada e foi por conta de suspensão. Então tem sido também uma atleta extremamente irregular. Com boa parte da carreira dela, na cidade dela, no São José. 11 temporadas e aí passou pelos três dos quatro grandes do estado de São Paulo. Passou pelo Corinthians, pelo Santos, pelo São Paulo. Três temporadas no São Paulo e veio para o Fluminense. Inclusive jogou junto com a Carol, né? No São Paulo. A Carol que veio do São Paulo está com a bola neste momento. Acionando a Flávia Gil. A ativa do passe um pouco mais à frente. Acaba saindo pela lateral. Último toque da jogadora do Flamengo. O lateral favorece a equipe do Fluminense. Esse é o terceiro confronto na temporada entre Fluminense e Flamengo. Nos outros dois vitórias do Flamengo. Aliás, tem sido uma pedra no sapato, né? O time do Flamengo. A gente fala sempre. Diferença, né? Do investimento. Se na base a coisa é muito mais equilibrada no Fluminense e Flamengo. O Fluminense já custou até títulos de base em cima do Flamengo. Campeonato Carioca Feminino sobre 18 de 2021. No time principal, a gente sabe que tem essa diferença. Que aos poucos vai se equilibrando. Mas ainda existe. São nove confrontos. Sete vitórias do Flamengo. Um empate e uma vitória do Fluminense. Vamos ao Claudinha. Opa! Tomou uma bordoada ali por trás. Falta de chance do Fluminense na bola parada. Falta cometida pela Darlene, que fica reclamando. Uma reclamação até um pouco mais assintosa. Vamos ver? Olha só. Claudinha faz o domínio. A Darlene chega ali por trás. E a falta marcada. Eu honestamente não entendi a razão da reclamação. Porque dois contatos, né? Um pelo braço e o outro ali embaixo. Nas pernas da nossa jogadora. Enfim, falta marcada. Uma oportunidade interessante. A Carol vai pra bola parada. Vem falta aí pra equipe do Fluminense. Preparada, Carol. Mais uma vez pra levantar pra dentro da área. A bola vai direto na direção do gol. Fica com a Bárbara. 38 minutos. Você ligado, ligada com a gente em todo o Brasil. E curtindo as emoções do Campeonato Carioca Feminino. É a quinta participação do Fluminense. A gente tá na quinta temporada do futebol feminino do Fluminense. Começou em 2019. O início desse projeto. E finalmente o Fluminense chegando ao acesso. Opa! Que isso, Juizão! Bola vai ficando aqui com a Juscinara. Mas teve uma falta claríssima. 4 não deu. Aí o chute da Duda que manda sobre o gol. E o Hoffman tá reclamando. Vai levar até cartão amarelo agora. Mas me parece justificado. O Hoffman já tá reclamando há bastante tempo. Mas teve o pênalti no mercado mais cedo. Agora essa falta na marcada. E eu não sei nem se... Eu acho que o cartão foi nem pro Hoffman. Foi pro Alessandro ali, não. Alessandro Duarte, o assistente do Hoffman. Ou foi pro Hoffman? Vamos tentar esperar só uma confirmação. Mas eu acho que foi pro Hoffman mesmo. O Hoffman tá ali, sim. A imagem mostrando ele. Cartão amarelo pro Hoffman. Sai jogando aí a goleira Amanda. Foi pro Hoffman mesmo. Cartão a confirmação que chega direto de Laranjeiras. Hum, passe errado. Recuperação de bola do time do Flamengo. Subiu a bandeira. Subiu a bandeira. O impedimento marcado não vale mais nada. A Nath Luminense hoje tem um desfalque, né? Que é o desfalque da Giovana Silva. Tá suspensa por conta de cartão vermelho, né? Que ela recebeu na partida contra o Pérolas. Por isso que a gente não tá vendo a Giovana Silva no jogo de hoje. E por isso também que a Dodo Batista tá ali improvisada na lateral direita. Exatamente. O outro nome da nossa lateral direita seria a Nath Rodrigues. Que tá lesionada, né? Passou por uma cirurgia recentemente. E em breve estará de volta aos gravados. Assim esperamos. Que a recuperação seja muito tranquila. Uma recuperação pra ela realmente conseguir desempenhar 100%. Então a Dodo Batista tá ali improvisada na lateral. Tem a Isa Leone também, né? Reforço trazido pelo Fluminense, mas que ainda não estreou. E que é outra opção ali também pra essa lateral direita. O Fluminense trouxe duas laterais pra repor as saídas tanto da Lohane como da Taini. Pra lateral esquerda veio a Nath Branco. Pra lateral direita a Isa Leone. Isa Leone, inclusive, que veio com o aval do Hoffman. Foi bicampeã mineira ao lado dele em 2018 com a América Mineira e em 2019 com o Cruzeiro. Então, terceiro time em que a Isa Leone se reúne com o técnico Hoffman. Ficamos aí na expectativa da estreia dela. Enquanto isso, tem falta aí a equipe do Flamengo. Falta lá no campo de defesa. Sai jogando lá de trás. É dia de Flu, é campeonato carioca feminino que você vai curtindo com a gente aqui na tela da FluTV. Direto de Laranjeiras. Vai tentar pressionar ali a Giovana Alves. Bola pelo lado, vem lançamento cumprido pro campo de ataque. Que teve dividida, o jogo segue valendo. Passe na Darlene, dominou com liberdade. Cortou o pé direito e fez um lindo gol. Gol do Flamengo. Gol de Darlene. Dominou, teve a calma, olha só. Pra limpar, trazer pro pé direito, bater colocado. Passou perto da Amanda, mas dessa vez ela não conseguiu alcançar. Já tinha feito duas grandes defesas e essa foi no fundo do gol. O Flamengo amplia no finalzinho do primeiro tempo. Dois pro Flamengo, zero pro Fluminense, Belia. É, um vacilo na defesa do Fluminense. A Flávia Agil, ela dá o combate e ela já levanta as mãos pra acusar que não havia sido falta. E aí a zaga do Fluminense para um pouco na jogada durante um segundo e foi suficiente pra equipe do Flamengo aproveitar essa oportunidade. A Darlene tava bem posicionada, acabou tirando a Duda Batista ali no corte com muita calma e bateu de chapa sem chance pra goleira a Amanda Cunha. 2x0 pro time do Flamengo. Sempre importante também lembrar, né, pro Fluminense. É, gols são importantes mesmo numa derrota por conta da questão do saldo, né. Até porque esse time do Flamengo vai entrar como favorito também contra o Vasco, contra o Botafogo. É, grandes chances de esses times também perderem pro Flamengo. Então, o saldo continua sendo um fator até na briga. Eventualmente, pra uma segunda colocação, se a primeira não for possível. E lembrando, como eu disse, a segunda colocação tem a questão da vantagem na semifinal. Bola ficando aí com a equipe do Fluminense. Agora, vou dar uma cornetada aqui, viu, no regulamento. O que é a semifinal aí de volta e a final é única? Coisa que não faz sentido, ainda mais no campeonato de tiro curto. Não é uma final única, tipo um evento, igual a da Libertadores. Eu sou contra a final única da Libertadores também. Não é um evento, tipo a da Libertadores, mas é uma coisa que não faz sentido. A final não era única, né. Tanto que o Fluminense e o Flamengo decidiram nos pênaltis, por exemplo, no campeonato no passado. É verdade. É uma boa reflexão. Eu não sei se eu já tenho opinião formada sobre isso, mas faz sentido, né. Até porque a gente tá falando aí, muitas vezes, de jogadores que ficam muitos meses sem jogar. Ah, no caso do Fluminense, nem tanto. Ainda mais agora. Opa. É um sítio de fora. E a bola vai pra linha de fundo. Indo pra Série 1, você garante pelo menos 19 jogos, né, na Série 1. Exato. Na A2, não. Então... Na fase de classificação da A2 esse ano, foram 7 jogos. Exato. Exatamente. Então, se você parar pra pensar, olhando por essa ótica, né, até mesmo da performance, do ritmo de jogo dessas jogadoras, não seria o ideal. Não me parece a melhor das opções. E, além disso, a A2, por exemplo, começa em maio. É porque agora a gente tem a Copa Rio no começo do ano, pra até mesmo preencher essa lacuna de calendário. Mas, muitas vezes, pode acontecer de ter jogadoras aí que ficam 5, 4 meses sem jogar. Então, é importante também, pra modalidade, a gente ter mais jogos e jogos também de qualidade, né. A gente tá falando de uma final. Não tem por que tirar um jogo, né, de uma final. Bola dominada aí pelo time do Fluminense. Acaba recuperando a Darlene, bota a bola na frente. Recuperação de bola. Temos mais dois minutos, vamos até 47. Dois minutinhos de acréscimo. Aqui vem trazendo bola a equipe do Flamengo. Passe aberto. Cruzamento pra dentro da área. Aparece bem a Flávia Gil pra tirar. Insiste ali ainda, fica com a bola. A carnazinha número 5, a Cailani. Tenta passar, vem cruzamento pra dentro. Tentativa de domínio da Duda. Gisele voltou pra Duda. Ela bate pro gol. A Amanda segura. Segura bem a goleira do Fluminense ali, agarrando, segurando, sem dar rebote. Reta final de primeiro tempo em Laranjeiras. Laranjeiras que recebeu aquele belíssimo evento, né. Na quarta-feira, onde a galera comprou 5 mil pessoas acompanharam o jogo entre o Fluminense e o Inter. no telão. Depois foram fazer uma festa sensacional também na Praça São Salvador. Momento que apita. O Jonas, fim de papo nesse primeiro tempo. Dois pro Flamengo, zero pro Fluminense. Primeiro tempo com as dificuldades que a gente imaginava, né, Belly? A gente sabe da diferença dos elencos. A gente entrou até durante o jogo, não teve muito tempo de falar isso antes da bola rolar. Mas a gente sabe da diferença dos elencos, né, de investimento. Flamengo já jogando há anos a série A1. Fluminense chegando agora. Mas dificuldade que a gente esperava. O que você achou do comportamento do Fluminense nesse primeiro tempo? Olha, Kaiser, quando você fala das dificuldades esperadas, a gente realmente está alinhado. A equipe do Flamengo, por toda a sua estrutura que a gente já falou aqui na transmissão, é a melhor equipe do Rio de Janeiro, né. É a equipe que está na A1 há mais tempo. Fluminense e Botafogo acabaram de subir esse ano. Então a gente tem aí uma diferença muito grande de elenco, de cifras, enfim. O Fluminense toma dois gols, até mesmo em lances bobos, né, em lances de distração do nosso setor defensivo. Eu acho até que eram gols evitáveis, tá? Eram gols que o Fluminense não precisava ter tomado, assim, não me parecia uma grande construção coletiva da equipe adversária. A gente está vendo aí os melhores momentos da partida. Sim, esse gol foi até um pouco mais de toque de bola, mas o segundo foi uma saída que foi roubada ali, né, enfim, roubada a posse de bola e aí elas balançam as redes. Então, realmente, a equipe do Flamengo foi melhor. Esse placar até o momento da vitória delas é justo. E o Fluminense melhorou um pouquinho depois que tomou o primeiro gol, tentou controlar um pouco mais o jogo. O Flamengo reduziu o seu ritmo, mas, como a gente fala, é uma equipe muito objetiva que não precisa de inúmeras oportunidades para balançar a rede. Muito por conta do seu elenco extremamente qualificado. As poucas oportunidades que tem é capaz aí de incomodar e gerar gols, e gerar lances de perigo. Então, não teve inúmeras oportunidades. Não foi um jogo de muito toque de bola da equipe adversária, mas as oportunidades que elas tiveram aí, um erro aí, por exemplo, na saída de bola, as oportunidades que elas tiveram, elas souberam aproveitar muito bem. Tivemos aí os melhores momentos do jogo, por enquanto, 2 para o Flamengo, 0 para a equipe do Fluminense. Aí, a chance do Fluminense e o lance polêmico, né? Esse lance, apesar de tudo, né? Aí a gente tem que chamar a atenção. Tivemos esse lance ali da Monalisa, claramente usando o braço para empurrar a Giovanna Alves, que a arbitragem não deu um pênalti, que na nossa opinião aconteceu. Exato. E aí a gente fala sobre a arbitragem ganhando protagonismo em um jogo que poderia estar com outro resultado, né? Quando esse pênalti acontece, está 1 a 0 o Flamengo. Então, o Fluminense teria tido a chance aí de empatar, acabou não sendo marcado, mas o Fluminense também não produziu tanto para marcar. As nossas melhores oportunidades aí foram até de bola parada, a gente está vendo a batida aí da Carol, mas o Fluminense também não trabalhou tanto esse toque de bola que está acostumado. Aí foi um gol da Darlene no final, do primeiro tempo. Exatamente. Esses foram os lances do primeiro tempo. Você curtindo com a gente aqui na tela da Flutv, lembrando que você pode estar deixando seu like, pode mandar na sua mensagem. Por enquanto, 2 para o Flamengo, 0 para o Fluminense no intervalo de jogo no estádio de Laranjeiras. Você curtindo com a gente aqui na tela da Flutv. Seguinte, ontem a galera estava muito ansiosa, velho. Todo mundo querendo, bastidores, cadê bastidores, bastidores, bastidores. Todo mundo falando, só falava nisso. Exatamente. Acho que inclusive as pessoas ficaram longe dos perigos noturnos porque elas queriam ver os bastidores. Exatamente. Inclusive, eu queria fazer uma crítica aqui à equipe de redes do Fluminense. Postaram uma imagem ali que eu achei extremamente ofensiva aos solteiros. Ah, eu vi essa imagem. O solteiro tem um dia de paz nesse país. É, o solteiro no Brasil, ele sofre muito. Sofre muito. É, não, rolou, rolou isso mesmo. Eu vi, inclusive os comentários das pessoas estavam assim, vidas solteiras importam. Exatamente. É, verdade. Rolou isso ontem, rolou isso ontem mesmo. Eu, quem quiser ver, vá nas redes sociais de Fluminense, no Instagram, Fluminense FC, enfim. Mas é isso. Os bastidores estão no ar. Inclusive, mais de 100 mil visualizações já na FluTV. E agora a gente vai rodar um teaserzinho. Você que ainda não viu os bastidores, estão sensacionais. Confesso, eu vi e me emocionei de novo. Vi, me emocionei de novo. E nas redes sociais eu fiz os best moments de Cláudio Guga, o nosso grande popstar desses bastidores. Realmente, é, muito emocionante. Foi um momento muito emocionante. Imagino que para o Guga também, para toda a equipe do Fluminense, a gente viu o Samuel Xavier na arquibancada. Momentos incríveis que a galera confere sempre na FluTV, né? É sempre bom lembrar que se você é inscrito no canal, está com o sininho aí ativado, você vê o que acontece nos bastidores em primeira mão. Você recebe alerta de que foi postado conteúdo, enfim. Aquela velha máxima, né, Kaiser? Se inscrever aqui na FluTV faz do Fluminense um time muito mais forte. Então vamos ver? Vamos ver o teaser dos bastidores? Vamos. E depois também um pouco da preparação do Fluminense para o jogo de hoje, de logo mais contra o Botafogo, no Maracanã. Inclusive, informação exclusiva. A cabine do VAR, nesse momento, está chegando na sua posição no Maracanã. É, aqui... Fica aí a informação. Aqui a gente fala tudo em primeira mão, né, Kaiser? Não tem jeito. Então vamos ver. Teaser dos bastidores para você que ainda não viu na tela. Nós saímos hoje aqui por aquela porta preta ali para colocar o Fluminense na segunda final da história dele na Líberta Mundial. Boa noite! Boa noite! Internacional e Fluminense! E você não tirará a bola do jogo! Finalista da Comembau Libertadores após vitória de virada sobre o Internacional, o Fluminense volta sua atenção para o Brasileirão. Neste domingo, o Tricolor encara o Botafogo no Maracanã às quatro da tarde. O clássico Vovô é válido pela 26ª rodada e o Tricolor quer garantir três pontos para voltar ao G4 e diminuir a distância para o time Elvin Negro. Os volantes Martinelli e Thiago Santos cumprem suspensão automática e desfalcam a equipe de Fernando Diniz. Na manhã deste sábado, o time de Guerreiros fez seu último treino antes do clássico aqui no CT Carlos de Castilho. Acompanhe algumas imagens. Acelera, 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 solta o poste aí, solta o poste aí. Acelera, acelera, acelera. Vai, vai. Discundo, coloca aqui mais a última. 度ou a segunda, slipou vergonha. Vai, vai, vai. Dicpara aí! Vai, dica que demora o nome do mesmo, vai. Vai, vai, vai! Vai, vai. Adelo, adelo, adelo. Adelo de fogupe, adelo. Acelera. Adelo de fogupe, adelo. Boa, go! Adelo é teu louco! Vai, vai, vai! Vamos, vamos, vamos! Passa o controle! Passa o controle! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! 1, 2, 3 Passa! Passa! Acelerou, André! Isso! Acelera bem! Boa! Passa e aceleração! Acelera! Acelera! Vai embora! Isso! Acelera! Toma aí! Vai aqui, nós batemos o pé! Os caras não pegam o outro pé! Outro pé! E aí? Joga por que? 1 a 0 Aceleração! 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 O que foi? Aceleração! E Tricolor, não se esqueça, duas horas antes da bola rolar, a partir das duas da tarde, tem o pré-jogo com muita informação e resenha no Boteco Betano Tricolor. O convidado é o ex-jogador Rubens Galax. Na sequência, aquela transmissão em áudio de Tricolor para Tricolor, que você só encontra aqui na FluTV. Até lá! É hoje, duas da tarde, tem o Boteco Betano Tricolor recebendo o Rubens Galax. E depois, temos a transmissão em áudio de Fluminense Botafogo com Anderson Cardoso, o Pedro Rangel e também a Claudinha Magalhães. Ó, a gente, bom, a gente sempre fala aqui, né, que o sócio tem direito a experiências exclusivas, né? Tem. Tem, inclusive, o QR Code ali no canto inferior direito para você ser sócio, né, disponível ali os planos Guerreiro, o Arquiba 60, entre outros. Então, Leste Raiz, né? Então, ó, é o seguinte, sócio tem direito a experiências exclusivas naquela aba de experiências. Tivemos essa semana, por exemplo, né, o pessoal que foi para Porto Alegre, alguns conseguiram resgatar usando os seus pontos ingressos lá para Porto Alegre, né, para o jogo da Libertadores. Tivemos sempre outras ativações, eventualmente tem visita no CT, tem o Match Day, né, hoje vai ter Match Day, inclusive, né, aquele, que é a visita especial no Maracanã antes do jogo, aquela proximidade com os jogadores. E tivemos uma experiência especial envolvendo o nosso futebol feminino. Um sócio resgatou a experiência de acompanhar o futebol feminino nas Laranjeiras e também fazer uma pergunta para o Hoffman. Vamos ver como é que foi. Tô de volta aqui na Flut TV com o nosso sócio torcedor Pedro. O Pedro vai me fazer uma pergunta nesse novo quadro. Então, alô, Flut TV, aqui, acompanha o feminino, por favor, que elas estão precisando muito de ajuda. Isso é ótimo para todo mundo aqui dentro. Eu queria perguntar para o professor aqui quais perspectivas para o futuro agora no feminino. Isso, a gente tem esse carioca agora, né? E assim, ó... Bom, a gente tá planejando bem A1, todo ano que vem. A gente espera conseguir classificar, tá entre as oito equipes do Brasil, o ano que vem. A gente tem conseguido mover esse projeto bastante. A gente tá pensando também numa Supercopa. Espero que a gente consiga entrar na Supercopa. Então, a sua cultura é bem grandiosa. Já tivemos o primeiro amistoso internacional nas últimas semanas. A gente tá caminhando bem, o projeto crescendo. O Flut TV vai ser muito feliz com o nosso time, com certeza. E aí, o jogo. Obrigado. Obrigado. Ô Pedro, você conseguiu acompanhar esse pré-jogo, né? Esse pré-Fla-Fla das meninas. Qual foi a tua expectativa, foi concluída? O que você achou? Eu não gosto de pensar que a gente tem expectativa para alguma coisa. Mas, de qualquer forma, acho que... Eu tava pensando que o processo ia estar um pouco tenso por aqui. Mas, tá um clima bem leve. Acho que tá um clima propício a ganhar Flut TV é normal, né? É, amém. Valeu. Tá aí, então. Nossos sócios usando os seus pontos, resgatando a experiência. E tendo aí essa troca com o Hoffman bem legal. E acesse lá, né? O nens.com.br. Fique de olho nas experiências. Sempre disponível lá na aba de experiências. E resgate também alguma experiência. A gente tá falando aqui, né? De experiências muito bacanas que tem no programa de sócios. Algumas que não tem também. Enfim. E que poderiam ter. Mas que em breve teremos. A gente vai dando sugestões também, né? A verdade é essa, né, Kaiser? E a gente tá... E a gente tem uma nova experiência também. Essa é uma nova, inclusive, tá? Exato. Essa veio agora, essa nova com o Hoffman. Bem bacana. Exato. É uma questão de adaptação, né? A gente vai entendendo aí as necessidades. A galera do programa do sócio torcedor vai entendendo as necessidades e os anseios do sócio, né? Por isso que a gente fala tanto do programa de sócio, que é muito bacana e tudo mais. Que vocês têm cashback, que vocês têm várias vantagens, várias comodidades. E também experiências únicas, experiências diferentes. Que a galera do sócio tá sempre ligada pra entender aí o que o torcedor, o sócio torcedor do Fluminense quer. E o que o Fluminense pode fazer por ele. Essa da pergunta é maravilhosa. As visitas também são bacanas, né? Visitar o CT. O Match Day é muito legal. Enfim, várias experiências super interessantes aí pra quem é sócio. Então, se você ainda não for sócio, aponte a câmera do seu celular pro QR Code que tá aqui no canto direito da tela. E veja qual sócio se encaixa melhor na sua realidade financeira. Pra aí sim você também conseguir fazer o Fluminense um time mais forte. Pena aí de novo alguns lances do jogo. Já já o segundo tempo. Agora 11 horas mais 7 minutos no horário de Brasília. Não é horário de verão. Olha a saudade do horário de verão, viu? Hashtag volta horário de verão. Eu sou fã do horário de verão. Tá meio nostálgico hoje na casa. Mas eu também sou. Qual foi o outro momento de nostálgico? Não, não foi muita nostalgia, né? Foi meio com uma insatisfação ali com a gente do Fluminense. Inclusive já até recebia. A gente já se manifestou. A gente já se manifestou. A estagiária já se manifestou. É, a estagiária falou. Não tem nada a ver se você tá solteiro, cara. Mentira, não falou isso não. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Nossa, foi um direto, né? Um jab direto. É brincadeira, é brincadeira. Ela só falou pra pegar leve nas críticas porque, enfim, vidas solteiras importam, mas as vidas namorando também importam. Ninguém diz que não importa, né? Mas, enfim, a vida solteira aqui às vezes sente, né? Não tem jeito. Dois pro Flamengo, zero pro Fluminense, intervalo de jogo em Laranjeiras. Vou ser ligado com a gente. Aqui na tela da FluTV, curtindo as emoções de Fluminense e Flamengo. A arbitragem já está de volta pra esse segundo tempo. Por enquanto, nada de Fluminense, nada de Flamengo. Será que o Hoffman vai fazer alguma mudança pra esse segundo tempo? Você faria alguma mudança? Kaiser, eu acho que não faria, não. Acho que eu viria com o mesmo time. Deu pra ver que, depois do gol, o Fluminense conseguiu se encaixar um pouco melhor no gramado. Se encaixar um pouco melhor aí na partida. E eu acho que não vale mudar agora, não. Então, talvez esperar um pouquinho mais e aí sim entender como é que vai vir o Flamengo pra esse segundo tempo. Pra, eventualmente, fazer algum tipo de alteração. Fluminense não vai mexer. A gente está vendo aí as jogadoras já, as mesmas jogadoras que iniciaram o jogo. Fluminense sem mudança pra esse início de segundo tempo. Vamos ver também do lado do Flamengo. Vendo aí as jogadoras do Fluminense já de volta no gramado. Daqui a pouquinho também vão ser as atletas do Flamengo já voltando. A gente já está vendo elas por ali. Vamos para o segundo tempo dessa partida. Você ligado, ligada com a gente em todo o Brasil. Você finalista da Libertadores. Ai, como é bom falar isso, hein, velho. Falou comigo? Falou comigo? Você é finalista, né? Você é finalista, você é finalista? Também. Ah, é tão bom ser finalista da Libertadores, né, Caio? Uma delícia. Esse próximo mês vai ser intenso. Ah, ele fica aqui, né? A gente está no Maracanã, né, nós dois? A gente fica observando o gramado. A gente está sendo preparado para o jogo de hoje. Né? Aqui bancada, a gente pensa que aqui vai ser o palco. Talvez um grande momento no próximo dia 4 de novembro. Será, será. Fluminense e Boca, 4 de novembro. Mal posso esperar. A bola vai rolar, centralizada no gramado. Vai autorizar o Jonas Francisco Santos. Início de segundo tempo. Para você, ligado, ligado com a gente na Flutv, vai deixando seu like, se inscreve. Compartilha também a nossa transmissão com todo mundo. Chama a galera de volta, a galera que foi passear no intervalo. Né? Tem muita concorrência, né? Temos hoje, né, Brasil. Temos, ó, inclusive, a Rebeca Andrade, mais uma vez conquistando medalha lá em Antuérpia. É sensacional, hein? Momento que a bola está rolando. Começa o segundo tempo. Para você, ligado com a gente aqui na tela da Flutv. Vem chegando com a gente. Abre uma janela. Curte a Rebeca. Não, uma vôlei na outra. E, claro, a Flutv com o Fluzão em campo contra o Flamengo na outra. Curtindo o futebol feminino do Fluminense. Apoiando o futebol feminino do Fluminense. Que agora é de elite. E aqui, olha só, o Fluminense já rouba uma bola e pode partir no contra-ataque. Vem o passe na direção da Isa Rangel. Acabou ficando comprido demais. Já duas jogadoras do Flamengo ali também na marcação. E acabam conseguindo tomar a bola dela. Vai ficando com a sobra aí do time do Fluminense. Tentativa de passe da Leandra. Bola cortada. Disputa pelo alto. Faz a proteção por aqui a Anaísa. Vai ficando com a bola. Atrás vem a Leandra. Passou a Anaísa. Foi para o chão. Falta nela. Falta nela. Ó, cabia o cartãozinho aí, hein? Tomou uma banda a Anaísa. E bem marcada ali a falta. Também concordo com o Caísa que cabia o cartão. Porque se não fosse a falta, a Anaísa ia dar continuidade à jogada. Deixou o corpo ali, né? Exato. Estava muito próximo à grande área. Está ali já a própria Anaísa e também a Carol conversando, né? Para preparar ali a cobrança dessa falta. Vamos ver quem vai, né? Carol Firmino. Aqui é natural de Bastos, em São Paulo. Já está jovem, né? Dezoito anos. É uma joia da base de São Paulo. Ainda que a gente vê o cruzamento para dentro da área. Acabou sendo afastada. Vai sobrando a Ana com a Claudinha lá do outro lado. Vem cruzamento. A bola explode na marcação. Fica viva ainda para a Giovana Alves. Invadiu. Tentou o chute. Consegue afastar ali a equipe do Flamengo. A sobra de bola ainda vai ser do Fluminense. Passa um pouquinho mais atrás. Ela vai chegando lá na Amanda Coimbra. Outra jovem atleta também. Estava no Atlético Mineiro. A da base também do Atlético Mineiro. veio para o Fluminense no início do ano. É a Patrícia de Rico. Mandou na frente para a Giovana Alves. Ela ganhou no primeiro momento. Depois na dividida é escanteio. Escanteio para o Fluminense. Levanta o torcedor tricolor em laranjeiras. Portões abertos. A galera no prestigial futebol feminino do Flusão. Vem bola levantada para dentro da área. Torcida se manifestando em laranjeiras. Falando vamos virar nem ser. Preparando ali a Carol para a cobrança do escanteio. Vai jogar essa bola lá na área. Dois minutos do segundo tempo. O Fluminense tentando diminuir no início do segundo tempo. Cobrança de escanteio. A bola vem embaixo na primeira trave. Vai ser novo escanteio. Duda bota o corpo ali na frente da bola. De peito manda para a linha de fundo. É novo escanteio que favorece a equipe do Fluminense. Trocou a batedora. Quem bateu esse primeiro aí foi a Carol. E aí ela sai da bola e vai a Giovana Alves. E a Carol vai se posicionando aqui perto da Anaísa. Na região da Meia Lua ali na entrada da área. Vem a Giovana Alves para a cobrança desse escanteio. Se aproxima aqui a Leandro. O cruzamento vem na direção da Claudinha. De cabeça. Gol! Do Fluminense! Claudinha! O primeiro com a camisa tricolor. Na cobrança de escanteio da Giovana Alves. Uma cobrança sensacional na cabeça da Claudinha que manda no cantinho para o fundo do gol. Cabeçaço preciso no canto. O Fluminense diminui. Está vivo no jogo! Dois para o Flamengo. Um para o Fluminense, Bele! Momento crucial para fazer um gol. Começo do segundo tempo. Justamente para desorganizar o time adversário que vem com determinada orientação. E agora, talvez não se mantenha. Então, um belo cruzamento da Giovana. Um belo cruzamento. Eu gosto de medir gol. Você sabe disso, né, Kaiser? Você sabe que eu gosto de falar, ah, o gol foi de Selakém, mas eu queria dar meio gol para Selakém. Então, o gol foi da Claudinha, mas eu queria dar meio gol para a Giovana Alves, que colocou essa bola com o endereço. A bola veio com o GPS, bela cabeçada. Seis chances para a goleira Bárbara. 1x0, 2x1. O Fluminense está vivo no jogo. E o Hoffman correndo para lá e para cá junto com as jogadoras. É um técnico que joga junto, né? Já falei, se ele pudesse, ele entrava em campo também. Volta e meia, eu vejo o Hoffman marcando alguém. Chega alguém ali mais perto dele, ele está marcando. Ai, ai, tem cobrança de lateral aqui para a equipe do Flamengo. O Fluminense diminui com a Claudinha. Galera curtindo demais aqui no nosso chat também. Comemorando o gol, falando vamos virar. Rafael falando, né? Golaço de cadença existe. Porque a bola vai saindo. O assistente estava ali em cima, né? Em cima, pertinho ali também do Mauício Salgado. Novo técnico do Flamengo, ele que estava no Internacional, vice-campeão brasileiro no ano passado. Chega aí agora no Flamengo, como eu disse, no lugar do Luiz Andrade. O Flamengo já aconteceu duas vezes, né? O campeonato gaúcho pelo Internacional em 2019 e 2021. É Núbia. O Fluminense vai pressionar essa saída. Vai tentar deixar o Flamengo desconfortável. Daiane fica com a bola. A Leisa Rangel é a jogadora mais próxima. Consegue fazer ali a boa. Interceptação. Recupera a bola do time do Fluminense. Tentando partir para o ataque na velocidade. Carrega a Claudinha, tentou passar mais à frente. Está lá pedindo a Anaísa com liberdade aqui do lado esquerdo. Acabou não vendo a Claudinha. E o Flamengo recupera a bola. Vai tentar pressionar aqui a Patrícia de Rico. Passa um pouquinho mais atrás, chegando na Núbia. Olha mais uma vez a Isa Rangel, a jogadora mais avançada. A artineira do Fluminense na competição. Acaba forçando o erro de passe ali da Núbia. Recuperação de bola do Fluminense. Passe na direção da Isa Rangel. Acabou ficando um pouco à direita dela. Mesmo assim o Flamengo também erra a saída de bola. A Giovanna Alves acompanha. Deixa a bola sair pela linha lateral. Bom momento do Fluminense no jogo, Kaiser. O Flamengo aparentemente sentiu um pouco o gol. Se desorganizou um pouco. E a equipe do Fluminense está tendo um pouquinho mais de posse de bola. Algo que não vinha acontecendo no primeiro tempo. Está começando a trabalhar um pouco melhor. Principalmente do meio para frente. Dominando um pouco mais o espaço ali central do gramado. Claro, é um jogo difícil. Não deixa de ser um jogo difícil. Empatar seria muito importante para a equipe do Fluminense. Não perder hoje seria muito importante para a gente. E o Fluminense melhorou. O Fluminense faz o gol e melhora. E olha, o Fluminense está amarelo. Tem cartão amarelo. Primeiro cartão amarelo do jogo. Cartão para Cris. Camisa 8. Primeiro cartão claro para as jogadoras. Estão ali dentro das quatro linhas. A gente teve aquele cartão para o Hoffman no primeiro tempo. Oito minutinhos em segundo tempo. O Fluminense tentando ir em busca do empate. Vem a bola por dentro. Segura por ali a Patrícia de Rico. Abriu para Giovanna Alves. Está ativando o passe por dentro. Acabou sendo interceptado ali no meio do caminho pela Cailani. Preparação de bola do time do Flamengo. O Patrícia de Rico já consegue o desarme. Giovanna Alves também desarmada. E o passe por dentro. Gislaine acaba cometendo a falta. E sempre vão lembrar, né? Tivemos ali aquele lance do pênalti não marcado. O jogo poderia ser outro neste momento. Mas no momento, Cássio, a gente está vendo um perda de pressão interessante dos dois lados, né? As equipes perdem a posse de bola, pressionam, retomam a posse de bola. E aí há uma nova perda de posse. Enfim, o jogo está bem brigado para os dois lados. A gente vinha falando que o Fluminense cresceu no jogo depois do gol. Realmente cresceu. Mas ainda assim está cometendo alguns equívocos que parecem ser um pouco de nervosismo. Como se tiver um pouquinho mais de tranquilidade para trabalhar essa bola, me parece um caminho natural o segundo gol. E a Gadu vem aí, hein? Gadu está ali na beira do gramado, pronta para entrar. Enquanto isso vem chegando aí a equipe do Flamengo com o perigo. Darlene! Ela passou com o perigo, foi pela linha de fundo em tiro de meta. Claudinha passa o primeiro gol desde 2018, quando esteve com o Jequié. E ela, inclusive, natural de Ilhéus, estava no Vila Nova. Jogou também a Série A2 desse ano com a camisa do Vila Nova, antes de chegar no Fluminense. E agora a substituição do Fluminense, sai a Isa Rangel e entra a Gadu. Troca na posição de centroavante, Bele. Trocando a posição de centroavante, a Isa Rangel, que não foi muito acionada no decorrer desse jogo. E a Gadu, que também é uma jogadora de muita movimentação. É uma troca um pouco seis por meia dúzia, mas a Gadu tem uma questão interessante, muito por conta da experiência dela. É uma jogadora que arrasta a marcação com ela. Então ela se movimenta, ela não fica só ali próxima ao gol, mas ela também abre muito, ela lateraliza muito o estilo de jogo. Então, às vezes ela cai para um lado, ela cai para o outro, podendo fazer uma triangulação com quem vem de trás, leia-se. Ou a Anaísa, ou a Giovana Alves, eventualmente até a Patrícia de Rico, que está ocupando uma zona um pouco mais frontal do gramado. E aí, quando a Gadu arrasta a marcação com ela, gera espaço. E aí, quando gera espaço, o Fluminense pode também se utilizar dessas oportunidades que aparecerem. Enquanto isso, para desespero do nosso futuro tetracampeão da Copa Sérgio, Thiago Sani, vulgo Panda, três substituições ao mesmo tempo no Flamengo. Agora ele vai ter que se arrumar aí para botar isso aí. Olha, o cara é bom, hein? Já pegou tudo direitinho, olha. Saíram aí no time do Flamengo a Cris, a Cailane e a Mona Lisa. Entraram a Thaísa, a Cailane Júnior e a Isadora. E eu fico, agradeço inclusive ao Maurício Salgado por ter tirado a Cailane para colocar a Cailane Júnior, senão a gente ia ficar confuso aqui, né? Isso é uma confusão danada. 11 minutinhos do segundo tempo. Portanto, no Fluminense, Gadu, a novidade no time do Flamengo, são três mudanças. E as três mudanças vêm, né? Porque acho que o Maurício Salgado percebeu que o Fluminense estava crescendo no jogo, né? É, e a equipe do Flamengo começa a partida fazendo a marcação em bloco alto. Isso cansa as jogadoras, é natural. Está calor no Rio de Janeiro, está sol. E, por conta dessa marcação mais em cima para dificultar a saída de bola do Fluminense, é, consequência, é um cansaço mais rápido. E, além disso, o Fluminense melhorando na partida, é óbvio que o técnico Maurício Salgado não vai querer manter o seu time em uma rotação mais baixa. Aí a Patrícia recebendo o da Gadu, tenta a devolução por dentro. Giovana Alves acaba sendo desarmada. Chuta para longe a Bárbara. O Fluminense diminuindo, importante gol também, pensando no saldo de gols. Mas o Fluminense não está nem pensando nisso agora, né? O Fluminense quer ir em busca do empate. Anaísa dominou a Gadu, está dentro da área. Giovana Alves está entrando também. Anaísa levou para o fundo, vem cruzamento rasteiro. A arbitragem está dizendo que a bola saiu antes do cruzamento. E, por isso, o tiro de meta. Tiro de meta aí apenas para a equipe do Flamengo. E as jogadoras do Fluminense que estão ali atrás estão indignadas, né? Elas estão apontando ali para Marco, falando com a arbitragem, dizendo que a bola não saiu. E eu, honestamente, daqui tive a impressão que a bola também não saiu. Agora vão dar cartão aqui. Expulsou aí alguns dos preparadores físicos do Fluminense. Arbitragem muito confusa, Belly. A verdade é essa, né? A gente teve a questão dos pênaltis não marcados. Pênalti não marcado, né? Falta não marcada. E agora esse lance aí que... Vamos combinar. Todo mundo que está ali atrás do gol tem uma visão melhor, né? E daqui a gente teve a impressão que a bola não saiu. Momento que vem chegando aqui a Gadu, carregando a bola. Tem a opção aqui da Leandra pelo lado esquerdo. Cruzamento para dentro da área. Afasta ali a equipe do Flamengo. A sobra de bola ficou andando com o time do Fluminense. Gislaine. A arbitragem está flagrando uma falta da Gislaine. E agora ele está invertendo? Parece que sim, né? Eu estou falando que a arbitragem está confusa. É, a gente está com algumas dificuldades aqui para interpretar o gestual. Mas realmente parece que foi uma inversão. Posse de bola, então, ficando com a equipe do Fluminense. 14 minutos do segundo tempo. 1 para o Fluminense, 2 para o Flamengo. O Fluminense tentando virar o jogo. Primeiro empatar, né? Depois virar. Um passinho de cada vez. O empate seria um grande resultado. Aí a Flávia Gil mandando essa bola para dentro da área. Consegue afastar ali a equipe do Flamengo. Vai brigar pela posse da bola ainda o Flu. Sai pela linha lateral. Lateral para a equipe do Flamengo. Mas é o seguinte, o Rafa mandou lá no primeiro tempo os superchats que a gente ficou devendo. Então, vamos botar. Vamos pagar o que devemos, né? Devo ou não nego. Pago quando puder. A gente pode agora. Tá aí. Vamos Fluminense. Vamos Guerreiras. O Rafael Siqueira. E a página, time de Guerreiras, que também acompanha aí de perto o time feminino do Fluminense. Vamos virar Guerreiras. Esse título vem. E aí a Amanda Coimbra saindo do gol de cabeça. Mandando. E ó, página de time de Guerreiras, que também acompanha o nosso vôlei feminino. Falando que é a Ariane, né? O nosso time de vôlei está na arquibancada. Bacana, né? O time de vôlei que aí em breve tem o campeonato carioca. E logo na sequência estreia na Superliga Feminino do Fluminense. Teve um ótimo desempenho na Superliga no ano passado. Aqui vem chegando o time do Flamengo. Consegue chegar bem ali a Gislaine para recuperar a bola. Já bota na frente a Gislaine. Briga a Gadu. Chega, chuta para longe. A recém-entrada Thaísa. Bola espirra para o alto. Vai brigar aqui a Gadu. A jogadora mais adiantada do Fluminense. Vai chegando agora também aqui. Ajuda. Vai chegando ao auxílio da Patrícia Derrico. A Gadu fica com a bola. Já encostou na Patrícia. Passa de novo pedindo a Gadu. Tem dentro da área Anaísa. Lá vem Gadu. Prendeu, tirou da marcação. Vem cruzamento. Afasta para longe o time do Flamengo. O Fluminense está encaixando. Bola dominada ainda com o time do Fluco. A Duda Batista botou por dentro. Aliás, perdão. A Leandra. Aí a Anaísa. Pede de novo a Leandra. A Anaísa prefere cortar para dentro. Arbitragem agora fica no caminho. E aí... Aí você vê a reclamação do Fluminense. O Rocha está indignado com a arbitragem. Que agora, além de confusa, o Apto estava mal posicionado ali. Enquanto isso, a Anaísa ganha depois do arremesso manual. Opa! O Apto está dando apenas o escanteio. A Anaísa foi derrubada dentro da área. Eu quero ver, eu acho que é a Charon, né? Que está ali, a nossa assessora de interesse do futebol feminino. Estava filmando, né? Queria ver essa imagem da Charon ali de pertinho. Porque olha... Por esse ângulo lá. Estava muito bem posicionado. Por esse ângulo ficou com cara de pênalti. Por esse ângulo me pareceu uma voadora no joelho da Anaísa. E voadora no joelho dentro da área, até onde eu sei, é penalidade. Normalmente é, né? Hoje, os critérios estão diferentes. Aí vem cruzamento para dentro da área. A bola vai passando. Vai brigar aqui ainda a Leandra. De cabeça, disputa no alto. A arbitragem está dando falta para o Fluminense na entrada da área. Sendo que assim, no lance, acho que poderia ter sido, talvez, observado uma vantagem. Que se não houvesse, aí sim, marcava falta, né? Quer ver, ó? Ah, não. Esse é o lance anterior. A gente vai rever com calma o lance. Ela pega na bola e depois pega na Anaísa. Aí tem a questão da intensidade. Eu já vi lances assim sendo marcados. É, não. É visível que ela pega na bola e é visível também que há um toque. E aí, como você disse, né? A intensidade e também a imprudência da jogadora. Porque poderia ter gerado uma lesão mais séria para a atleta do futebol. São quatro jogadoras aqui na barreira da equipe do Flamengo. É uma falta difícil essa, né? Porque é ficar bem próximo. É difícil você fazer a bola passar por cima da barreira e ir na direção do gol. Ela tem que ser muito bem colocada. Bastante gente na barreira. Flávia Gil, que fez um gol importantíssimo de falta no Campeonato Brasileiro, está na bola. Carol é outra opção. Vai ser autorizada. Lá vem Flávia Gil, ó, Carol. Carol com o pé esquerdo, Flávia Gil pé direito. Vem a Carol com o canhoto no canto. Na trave! A bola veio por baixo, o rasteiro e carimba a trave da goleira Bárbara. Que tinha ficado no caminho, nem foi na bola. Se ela vai na direção do gol, ela entra. Quase, quase. A Carol empata o jogo. O Fluminense cresce e é muito superior nesse segundo tempo, Belly. Orientações no intervalo fazendo efeito, surtindo o efeito necessário. O Fluminense está melhor, o Fluminense está mais aguerrido. E opa, mais uma falta marcada. E mais uma onde poderia ter sido observada uma vantagem. Exato. E também poderia ter aplicado o cartão amarelo. Mas o Fluminense é melhor. Faz o gol, cresce no jogo, o Flamengo se vê muitas vezes encurralado. E o Fluminense está dando trabalho. Está começando a fazer o Flamengo suar um pouco mais. Incomodar. O empate... A gente está mais perto do empate do que elas do terceiro gol. E a torcida vem no embalo. Acreditando e sentindo o bom momento do time em campo. Mais uma chance do Fluminense na bola parada. Aquela falta que a Flávia Gil faz o gol no Campeonato Brasileiro contra o Botafogo era mais distante. Apesar de quando eu estou vendo ela agora aí nessa bola. Estou vendo ali a Ana Isa. De novo a Carol. Carol e a Duda Batista. Oh! A resenha ali na conversa. A Flávia Gil está passando aqui embaixo agora. A Duda sai. Fica a Carol e a Ana Isa dessa vez para a cobrança da falta. Essa aí já dá para botar pelo alto também. Vamos ver como é que vai ser. Chegamos nos 20 minutos e já vamos ter a parada técnica. Quem sabe para ir para a parada técnica com algum empate, hein? Oxe, seria tudo de bom. Vem cobrança de falta. Mais uma chance para o Fluminense na bola parada. O gol saiu na bola parada. A chance mais perigosa além do gol veio agora há pouco na bola parada. Chance do Fluminense. Ana Isa e Carol. Carol acabou de meter na trave. Ana Isa vem agora pé direito. Ela passa perto. Teve desvio na barreira. É escanteio. O Fluminense chega e chega com tudo. Nesse segundo tempo mais uma. Cobrança de falta. Venenosíssima. Ela desvia na barreira e quase mata a Bárbara. Vem aí a cobrança de escanteio para a equipe do Fluminense. Ana Isa está ajeitando a bola. Um dos reforços do Fluminense que já vem se destacando, né? Nesses três primeiros jogos de Carioca e também no Amistoso Internacional contra a Universidade do Chile. Vem cobrança de escanteio para dentro da área. A bola passa por todo mundo. Vai ficando ali ainda com a equipe do Fluminense. Duda Batista joga pelo alto na direção da Claudinha, autora do gol do Flusão. Vem Claudinha. Segura no fundo. Vai ser novo escanteio. É novo escanteio para a equipe do Fluminense. E só dá Fluminense, Caioca. Perdão, só dá Fluminense, Caioca. Último terço do campo. Na verdade, o câmera não está tendo nem trabalho de virar a câmera para o outro lado. O último terço do campo é totalmente nosso. Vem aí a cobrança de escanteio. 21, quase 22 minutos. Giovana Alves na cobrança de escanteio. A bola vem para dentro da área. O toque da Gislaine. Ela vai saindo pelo outro lado. E a Gislaine fez um gol assim, parecido contra o Red Bull Bragantino, durante a fase de classificação do Campeonato Brasileiro. Já está chegando nos 22. O que é que a gente esqueceu do tempo técnico obrigatório? É até bom para o Fluminense, que nesse momento está com o momento do jogo. Está indo para cima. Não dá a chance do Fluminense se reorganizar. E vai cobrar o tiro de meta a Bárbara. Acho que agora ele vai lembrar da parada técnica. Jogo parado aí com 22 minutos. Mas que bom o segundo tempo do Fluminense até aqui, velho. E independente do que vai acontecer com o resultado, bom a gente ver o Fluminense jogando melhor que o time do Flamengo, que a gente já falou das diferenças de investimento. Enfim, como é bom a gente ver o Fluminense fazendo esse jogo bom contra o Flamengo no segundo tempo? Existe a diferença, existe uma outra estrutura. Mas elas também erram, Kaiser. Ao passo que elas foram cruciais no primeiro tempo, foram muito objetivas nas oportunidades que tiveram, balançaram a rede. No segundo tempo elas estão se vendo muito pressionadas. E isso se deve à mudança de postura da equipe do Fluminense. A gente não faz nenhuma mudança. A equipe do Flamengo faz três substituições no decorrer desse segundo tempo. E o Fluminense é melhor. O Fluminense é melhor. O Fluminense é mais aguerrido. O Fluminense propõe mais o jogo, mais propositivo. É um time que está envolvendo a marcação do Flamengo, deixando a marcação muitas vezes, batendo cabeça. Claro, existe o cansaço, existe para os dois lados. É bom dizer isso. A postura do Flamengo no primeiro tempo foi uma postura mais incisiva. Foi um time que marcou alto. Foi um time que dificultou a saída de bola do Fluminense. E agora provavelmente está cansado também. Então está se vendo encurralado em vários momentos. A equipe do Fluminense cresceu no jogo. Melhorou muito na partida. E como eu já disse, está mais próximo do segundo gol do que a equipe do Flamengo fazer o terceiro. Porque até o momento, na segunda etapa, a equipe do Flamengo pouco produziu. Você curtindo com a gente, um para o Fluminense, dois para o Flamengo. O jogo que fecha essa terceira rodada do campeonato carioca feminino. Tivemos três jogos ontem, né? Três horas da tarde. O Vasco olhou do Cuxa de Caxias 6x0. O Botafogo venceu o Pérolas Negras por 3x1. E o Serra Macaense goleou o Tigres do Brasil por 5x0. Primeiro, o Pérolas, aliás, que início, que tabela ingrata do Pérolas Negras. Na primeira rodada, pegou o Flamengo, que perdeu para o 4x1. Na segunda rodada, pegou o Fluminense, 4x1 também para o Fluminense. Agora o Botafogo, 3x1. Na próxima, pega o Vasco. Pegou logo os três principais times, os quatro principais times do Estado. Os quatro grandes, nesse início de campeonato. Um time que chega forte para a competição, que terminou em primeiro na fase preliminar. É uma tabela um pouco ingrata, uma configuração de tabela ingrata. Apesar da gente saber que esses confrontos aconteceriam. O problema é que para o Pérolas eles estão acontecendo em sequência. Mas, olhando o copo meio cheio, é um grande teste para esse time que chega realmente para brigar por uma classificação para a próxima fase do Campeonato Carioca. Para a fase de mata-mata. Então, é aquilo. Copo meio cheio, copo meio vazio. A grande questão é que a equipe do Pérolas está bem estruturada e vem realmente para ser protagonista nesse campeonato. Querendo ou não, para essas equipes de menor investimento, vão ter mais jogos contra Fluminense, Flamengo, Vasco e Botafogo do que contra as outras equipes de menor investimento. São sete rodadas, três para essa equipe de menor investimento e quatro contra os times grandes do Rio. O momento que a bola vai ficando aqui com a Anaísa, depois da parada técnica. Vem carregando a Anaísa, tem a Carol aqui atrás. São duas na marcação da Anaísa. Ela vai tentar passar pelas duas. Acabou não conseguindo. Sai jogando errado de novo o time do Flamengo. A Carol já fica com a sobra. E o Hoffman ali marcando junto. Mais uma vez, dobra a marcação para cima dela. Que isso? Que isso? Gente, mas foi muito escanteio. Inacreditável. Que isso? É inacreditável. Gente do céu. Não, vamos ver. Eu tenho que ter visto alguma coisa errada. Não é possível. A Carol vai, chuta e a Gisele bota para a linha de fundo. Um escanteio. Meu Deus. O Hoffman vai ser expulso agora? É inacreditável. É inacreditável o que estamos assistindo. O Hoffman está indignado. Mas assim... Óbvio, a gente sabe. A gente fala que tem que ter autocontrole. Mas tem horas que... Ninguém é robô também, né? Porque a arbitragem está confusa desde o início do jogo. E esse lance foi absurdo. Completamente absurdo. É inacreditável que essa bola tenha ido para o tiro de meta. Inacreditável. As próprias jogadoras do Flamengo, na marcação, ficaram confusas. E aí o Hoffman vai sendo expulso. A gente entende que o Hoffman é um cara mais enérgico. Mas a gente também entende que essa energia dele nesse absurdo é muito válida. Ai, 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 ai. Vem trazendo aqui a equipe do Fluminense. Vem o chute de longe. Bárbara encaixa. Então agora é o Alessandro Duarte, né? Quem fica ali na beira do gramado. Hoffman vai para a arquibancada. Mas ainda não saiu do campo, né? Você está ouvindo a reclamação ali. O pessoal do Flamengo querendo que o Hoffman saia. Enquanto isso vem chegando aqui a Narlene. Costurou, bateu para o gol. A bola é ficando tranquila com a Amanda Coimbra. E agora eu acho que a arbitragem vai aqui falar com o Hoffman no momento que também a Claudinha e a Carol estão no chão ali, sentindo aparentemente câimbras. E a arbitragem vai vir aqui embaixo para falar com o Hoffman. O Hoffman realmente está indignado, né? Com a arbitragem que hoje está sendo abaixo da crítica. Kaiser, eu tenho uma grande amiga, a Annelisa. Como a gente está assistindo a gente? Grande Annelisa. Grande Annelisa, que você também conhece. Que ela fala o seguinte. A arbitragem boa é a arbitragem que a gente não precisa falar sobre ela. E é uma verdade. Assim, é uma verdade. Aqui a gente está falando da arbitragem desde o começo. E outra, dava para marcar até falta nesse lance. Dava. A gente está falando sobre a arbitragem desde o começo do jogo. A arbitragem boa, ela simplesmente passa a batida. A gente fala de jogo, fala de tática. E aí no final a gente lembra. Ah, o árbitro fez uma boa partida. A árbitra fez uma boa partida. E nesse caso a gente está falando do árbitro desde o começo do primeiro tempo. Então, realmente, completamente controverso. Completamente sem critério. E aparentemente também sem enxergar o óbvio. Esse lance foi escanteio de maneira incontestável. Eu posso citar quatro lances aqui. Sem citar a vantagem que não deu ali. Posso citar quatro lances capitais. Um deles é discutível. Que seria a entrada ali na Anaísa que pega na bola primeiro. Aí a questão da interpretação. Mas outros três lances quase que me parecem claros. A bola que ele disse que saiu no fundo. E que todo mundo teve a sensação. Todo mundo viu que não saiu. Esse lance agora absurdo. Esse é o mais claro de todos. Que era escanteio arbitragem. E o Fluminense está levando muito perigo nos escanteios. Todos eles. A arbitragem deu tiro de meta. E no primeiro tempo. O lance lá com a Giovanna Alves e a Mona Lisa. Onde a Mona Lisa empurra a Giovanna Alves. A gente vê claramente o movimento do braço. E o pênalti não foi marcado. São quatro lances. Três assim. Me parecem bem claros. E esse é o mais claro de todos. Esse agora que culminou aí na revolta do Hoffman. Então estamos falando da arbitragem. Infelizmente desde o começo. Uma arbitragem ruim do Jonas Francisco Santos. Infelizmente. Tem lateral aí a equipe do Fluminense. Aí tenta avançar a equipe do Fluminense. Vem o passe mais à frente. A bola acaba saindo. E a Rebe suma no algo que favorece a equipe do Flamengo. Fica bem claro também, né? Não é nada pessoal com relação à arbitragem, com relação ao jogo. A gente está falando só com relação ao jogo, né? Ao que está acontecendo dentro de campo. Que realmente está sendo hoje um dia não muito feliz para ele. E daqui a pouco vem mudança na equipe do Fluminense, hein? Isa Leone vem aí para fazer a sua estreia. Já já tem estreia no time do Fluminense com a Isa Leone. E aqui ganhou legal a Ana Isa. Ficou de pé, se equilibrou. Foi puxada. Segue o lance. Mandou para dentro da área. Consegue tirar o time do Flamengo. E a gente está ouvindo reclamação do banco. Puxou para... Censurado. Agora 11h42 da manhã. Família Brasileira acompanha. E um tiro de meta. Isso é tiro de meta, né? Não sei. Não está bem confuso. Dentro dos meus critérios, isso é tiro de meta. Dentro do critério dessa arbitragem, é capaz de marcar, sei lá, tiro livre e indireto. Não sei. Lateral. Para a equipe adversária. E olha, vai sair a Duda Batista para a entrada da Isa Leone. Carlinha trazendo as informações. Carlinha Matera está com a gente trazendo as informações, né? Direto de Laranjeiras, apesar de não estar a gente aqui na transmissão. Está trazendo tudo para a gente. Aqui o toque de cabeça. A bola sai. E a Leandra fica no chão. Está aí a Isa Leone. Pronta para fazer a sua estreia com a camisa do Fluminense. Um dos cinco reforços que chegaram aí para a equipe principal nesse meio de ano. Isa Leone que, como eu estava falando mais cedo, já trouxe aqui um pouco dela. Ela é na lateral de São Paulo. Já atua ao lado do Hoffman. Tanto no América Mineiro como no Cruzeiro. Campeã, né? Mineira nos dois times. Ela que já começou jogando na rua, né? Com os meninos. Uma história muito parecida com de outras tantas meninas. Aos 12 anos, o pai dela viu ela jogando, percebeu o potencial e lembrou. Levou para uma escolinha de futebol, de futsal em Santos. Onde ela também jogou com os meninos. No momento que a gente vê a tentativa de cruzamento. Bola ainda com a equipe do Flamengo. Tentando passar. Vem cruzamento para dentro da área. Faz dois treinos ali a Carol. A sobra de bola ainda com a equipe Obro Negra. Tenta passar. A Carol fez bem a proteção. A Joa Leone só faz a presição por tempo, né? Aos 15 anos, no Centro Olímpico de São Paulo. Então a gente está vendo a Cailane Júnior ali no chão. Inclusive jogadora de seleção feminina sub-20. Aí o passe da Gislaine. Entrando ali a Lúbia. Lúbia colocando nos pés da Patrícia de Rico. Vai ter mais uma substituição do Fluminense também. A Leandra, ó, acho que não vai conseguir continuar. A gente viu a Leandra sentindo. E a Isa Leone vai entrar no lugar da Leandra. Não sai mais a Duda Batista. A Leandra estava sentindo ali. Agora é ela que vai sair. E vai entrar também aí no time do Fluminense, a Guedes. Então, Guedes, número 17, entrando. Junto com a Isa Leone. E vamos ver quem é que saiu ali além da Leandra. Sai a Claudinha, né? Leandra e Claudinha. Então, a Duda Batista segue em campo. Sai Leandra e Claudinha. Entra Guedes e Isa Leone. Isa Leone fazendo, então, a sua estreia. Como eu disse, a Isa Leone já com passagem, inclusive, por seleção brasileira feminina de base. Pois é, mas numa posição que não é exatamente a dela. Foi contratada para essa lateral direita. E vai ter que jogar na lateral esquerda a princípio. Então, vamos ver se a Duda Batista vai para o outro lado. A Duda Batista está improvisada na lateral direita. Aliás, falando em seleção feminina de base, só para essa chegada do Flamengo aqui, que eu já trago informação. O Fluminense chega bem ali já para interromper o ataque do Flamengo e quem sabe armar um bom contra-ataque. Ana Isa já acionando pela primeira vez, a Isa Leone. Faz o seu domínio, entrega aqui um pouco mais atrás da Ana Isa. Tenta passar pela marcação, acaba não conseguindo. Tem pressão de bola do time do Flamengo. Darlene acabou sendo desarmado, o Fluminense recupera. Bola lá na direção da Giovanna Alves. Ganhou da marcação, lá vem a Joe. Cabe até o tiro. A bola vai direto pela linha de fundo. A Sara Aicha, da base do Fluminense, foi convocada pela Rosana Augusto, que agora é a treinadora da seleção sub-20, assumindo esse novo ciclo, digamos assim, também. Na base aí, depois da... Tivemos trocas nas três categorias, tanto na seleção principal, como na sub-20 e na sub-17. O Arthur Elias assumindo a seleção principal, a Rosana Augusto na seleção sub-20. E além delas, também tivemos aí a Simone de Atobá, assumindo a seleção sub-17. Agora, temos um cartão amarelo aí para Guedes. Cartão amarelo para Guedes, acabou de entrar, inclusive, né? É, o Guilherme vai ficar um pouco mais quente no clássico, né? A gente viu que, realmente, o escanteio não marcado acirrou os ânimos. E agora, a tendência é realmente essa. Final de jogo, já se caminhando aí para os últimos minutos. Vamos ver como é que vai ser a postura também da arbitragem. A gente está falando bastante deles e a gente espera que o critério seja mantido para os dois lados. Só completando sobre a convocação da Sarah, né? Ela vai participar de um período de preparação na Granja Comari entre os dias 23 de outubro e 2 de novembro. A primeira convocação dela chegou no passado no Fluminense. 29 jogos e 6 gols na base tricolor. E, inclusive, já estreou também no time principal nessa temporada. Já jogou pela Copa Rio e no Brasileirão da Série A2. Para quem não lembra, né? Rosana Augusto foi a técnica adversária do Fluminense na decisão da Série A2. A técnica do Red Bull Bragantino também, já como atleta, uma grande história pela seleção brasileira. Aí a bola levantada para dentro da área. Subiu no alto e segurou a Amanda Coimbra. 34 minutos desse segundo tempo. Você curtiu nas emoções do campeonato? O Carioca Feminino com a gente. O Fluminense indo em busca do empate. Aí a bola com a Gislaine. Bota na frente. Recuperação ali do Flamengo com a Clivellari. Joga lá para trás na goleira Bárbara. E acaba que a confusão toda ali por conta do erro da arbitragem deu a sensação de uma esfriada no Fluminense, né? O Fluminense não consegue mais pressionar, talvez, daquele jeito que vinha pressionando antes. O Árbitro marcou falta da Duda em cima da Isa Leone no lateral. Realmente a Duda vai atrapalhar a Isa Leone na cobrança. Busca um contato completamente fora de jogo. Não faz o menor sentido. Mas demorou para apitar. A bola já estava reposta. A bola já estava em jogo. Complicado. Tem o amarelo ali. Amarelo para a Duda. Aliás, a gente não tem ninguém pendurado, né? Nenhum dos times. Nenhum atleta pendurado. E aí... Agora essa confirmação tinha aparecido ali para a Duda Batista. O cartão amarelo foi para a Duda, a camisa 10 do Flamengo. Aí é de Slane. Tenta ligação direta lá para o campo de ataque. E aí está livre aqui na Isa e a Gadu está correndo por dentro. Lá vem a Ana Isa. Cortou para dentro. Cabe até o tiro. Pé direito. A bola vai sobrando. Afasta as águas do Flamengo. A Gadu chega. Divide com a Bárbara. Foi legal. Chutou para o gol. E ela foi para fora. O Fluminense volta a assustar o Flamengo. Quase chega ao empate. O Ana Isa, mais uma vez jogando bem a Ana Isa. Um reforço que chegou e vem caindo como uma luva. Um ataque tricolor. A Ana Isa é uma jogadora muito rápida. E a zaga do Flamengo é uma zaga alta. Mas é uma zaga pesada. Então a gente está vendo esses embates com alguma frequência. Se a Ana Isa e a Giovana Alves ficarem um pouquinho mais espetadas. Uma diagonal. Talvez não coladas na linha de fundo. Mas sempre trazendo essa bola para dentro. Para vir para cima da dupla de zaga do Flamengo. A gente vai ver mais oportunidades como essa. E quem sabe aí o Fluminense não consegue buscar o empate. Utilizando mais essa estratégia. Porque a zaga do Flamengo está cansada. A zaga do Flamengo também teve que subir para o time marcar em bloco alto. Então foi uma zaga que, ainda que não tenha participado tanto da primeira etapa. No segundo tempo. Está sendo muito exigida. E não houve nenhuma mudança. Então é uma estratégia que o Fluminense pode utilizar. Ou quem sabe até olhar para o banco de reservas. Pedir uma entrada da Tefa, por exemplo. Que é uma jogadora que cadencia muito bem o jogo. Tem um chute de média distância. Enfim. Ainda tem algumas mudanças para fazer. Mas a gente já está vendo um Fluminense muito superior no segundo tempo. Está se preparando ali para entrar no time do Fluminense. E a Bea. O Fluminense tentando ir para cima nessa reta final de jogo. E aqui um chute de longe. Campeão para a Amanda Coimbra. Obrigada, Liza. Vamos chegando na marca de 38 minutos desse segundo tempo. O Fluminense vai tentando chegar ao empate. E acho que vamos ter aí mudanças dos dois lados. Do lado do Fluminense sai a Giovana Alves. Está ali saindo já por cima. E vai entrando a Bea. Camisa número 24. Está aí a Bea. Em campo. Na vaga da Giovana Alves. A Joe deixa o campo. Vamos, Liza. Vamos, Liza. E a gente está ouvindo vamos, Liza, vamos, Liza. Se sai a Giovana Alves. Quero uma possibilidade de lei do ex do lado do Fluminense. E entra a Liza que é o contrário. Porque é ex-jogadora do Fluminense. Confirmar direitinho já já. No lugar de quem que a Liza entra. Enquanto isso, o Flamengo recuperando uma bola aqui no campo de defesa. Vem aqui, Liza. Bola dominada aqui pelo time rubro-negro. Vem o passo para o lado direito. Já tem ali a falta da Isa Leone. Jogo parado. É falta que favorece a equipe do Flamengo. Falta em cima da Liza. Primeira participação dela no jogo. Quem saiu no Flamengo foi a Darlene. Saiu o caminho número 7, Darlene, para a entrada da Liza. Saindo a 7 dos dois lados. Essa aí, o a Giovana Alves saiu a Darlene 7. O Fluminense tem que ficar de olho na Liza, que é uma jogadora muito ágil. Uma jogadora muito veloz. Ela é pequenininha. E aí, ela corre o campo inteiro. A gente conhece a Liza. A gente conhece a Liza. A gente sabe que ela é uma jogadora potencial enorme. E o Fluminense tem que ficar de olho. Fazer uma marcação um pouco mais acirrada. Um pouco mais atenta em cima dela. Liza, que jogou também na base do Fluminense, né? Até o ano passado. Cinco gols. Foi também campeã em 2018, né? No Sub-21. Sub-18. Em 2021, no ano que a gente viu o cruzamento, a bola passa. Bola saindo ali pela linha lateral. Você curtindo com a gente as emoções do campeonato carioca feminino. Na verdade, a arbitragem marcando ali um escanteio, né? Falei lateral, escanteio para a equipe do Flamengo. Vem bola levantada para dentro da área. Vamos passando os 41 minutos. Chega ali, subiu a Flávia Gil, subiu a Isa Leone. A bola sobrou para a Núbia. Gislaine salva! A Núbia chuta, fica se lamentando. A Gislaine apareceu no meio do caminho e mandou a bola para a linha de fundo. Gislaine evitou que seria um gol do Flamengo agora. Vem aí cruzamento para dentro da área. Bola passa pela Gislaine e vem o chute da Crivellari! Novo escanteio para o time do Flamengo. Dessa vez a bola, final duas, bateu na Isa ou na Flávia Gil, mas a bola saiu pela linha de fundo em escanteio. O Fluminense tem que ficar atento a essa bola aérea. A marcação está um pouco desconectada com a equipe do Flamengo. Já tiveram duas sobras, uma na Núbia, uma na Crivellari. Elas conseguiram finalizar sem muita marcação. A gente está vendo aí a Crivellari e a marcação da Flávia Gil chegando um pouquinho atrasada. É bom ficar de olho. A gente está melhor no jogo. Ainda tem pouco tempo pela frente, mas o Fluminense está mais perto. Esteve mais perto durante todo o segundo tempo do segundo gol do que o Flamengo do terceiro. Foi a Flávia Gil que chegou tocando essa bola para fora. Escanteio para a equipe do Flamengo. Mais um, 42 minutos. Bola levantada para dentro da área. Toque de cabeça. A bola vai pela linha de fundo. Agora, apesar dessas chegadas aí do Flamengo na bola parada, não é exagero falar que o Fluminense já merecia o empate aí nesse jogo. É, por enquanto o resultado está injusto, Kaiser. Pela bola que o Fluminense jogou no segundo tempo, o empate seria o caminho natural. A gente está vendo um time muito mais propositivo em campo. Um time melhor, com outra postura. Como a gente disse, não houve mudança no intervalo na equipe do Fluminense. O que mudou foi o mental. O que mudou foi a postura. E aí o lance do escanteio, na minha opinião e na sua também, né? A gente estava debatendo aqui até no off. É crucial para esfriar o jogo do Flú. Crucial. O Hoffman vai para cima do árbitro, acaba tomando um cartão vermelho. E a equipe do Fluminense, que vinha com um volume de jogo muito intenso, muito superior, acaba também se desconcentrando um pouco. Mas não é nem se desconcentrar, mas é uma redução do ritmo. Teve aquela esfriada, a famosa esfriada ali do jogo. E aí o Fluminense reduziu também um pouquinho a sua intensidade. Mas ainda tem um pouquinho de jogo pela frente. Já vão subir os acréscimos, que eu imagino que não vão ser poucos. Na verdade, dentro de um critério coerente, não seriam poucos. Mas a gente não está abastado de critérios coerentes. Hoje não sabemos de nada. No dia de hoje. Então vamos ver aí. Fluminense ainda tem mais lenha para queimar e está merecendo esse empate. Agora, Bela, a gente estava falando da questão de justiça. Muita gente diz que no futebol, justiça é quem bota a bola dentro da caixinha. E isso é injusto quando tem interferência da arbitragem. Mas hoje a gente pode falar de interferência da arbitragem, né? Infelizmente. Com toda certeza. Um lance que era para ter sido um escanteio. Vai dentro do lance! O Fluminense faz o seu gol de escanteio, né? É bom lembrar. Estava levando perigo na bola aérea. E aí marca um tiro de meta evidente que não foi. O que é o mais... Nossa! Bom, se naquele lance lá do pênalti a bola foi na bola, esse lance foi na bola também, né? Exato. Critério. E vinha saindo uma arrancada da Bé, né? A Bé, ela toca na bola. É visível. Ela toca na bola. A Caelane Júnior busca o contato. E a arbitragem marca a falta. Sendo que a Bé tinha um gramado inteiro pela frente para carregar até o ataque do Fluminense. Tem falta aí a equipe do Flamengo, então. Tá aí se preparando para a cobrança a Juscinara. Aí vem a Juscinara para a cobrança dessa falta. São dois jogadores do Fluminense na barreira. Vem aí o cruzamento para dentro da área. Subiu a Amanda e segurou. Vai sair jogando aí a equipe do Fluminense. A Guedes tentou o passe um pouco mais à frente. Chegou ali para a interceptação. E fica com a bola a equipe do Flamengo. Aqui vem tentando a resposta. Já passando os 45, por enquanto não tivemos indicação de acréscimos, não. Aí eu passo um pouquinho mais atrás. Ficando de novo ali com a Daiane. Vem jogar com ela aqui atrás da Thaisa. Agora voltando tudo com a Nubia. Vai tentar pressionar a Gadu. Nubia então despacha lá para o campo de ataque. Tentando acionar na velocidade a Liza. Faz a proteção por ali. A Isa Leone fazendo a proteção para a equipe do Fluminense. E a arbitragem pegando uma falta ali que favorece a equipe do Fluminense. A arbitragem esqueceu dos acréscimos também, depois de tanta confusão. Aí a bola lá para frente, ela vai viajando. Sai pela linha lateral. Lateral que favorece a equipe do Flamengo. E a Bia está agitada ali, hein? Está agitada. Também depois daquela falta marcada, eu estaria igualmente agitada. Mas ela está falando para o tiro do Fluminense marcar em cima. Pressionar um pouco mais a saída de bola do Flamengo. E vai subir a placa indicando mais cinco. Portanto, vamos até cinquenta minutos. Aí a Carol, deu tapa na frente. Corre para chegar na meia, mas acabou ficando muito esticada. É, trinta e um minutos não ia ser, né? Só mais cinco. Faltou mudar ali o verso da placa. Mas está subindo aí cinco minutinhos. Trinta e um minutos seria uma coisa incrível. Não vai crescer, não seria histórico. Aí a bola dominada, tocada para fora. Arremesso manual que favorece a equipe do Flamengo. O Fluminense tem aí mais dois minutos e meio, aproximadamente, para tentar buscar esse empate. O empate seria importantíssimo. O Fluminense fez um bom jogo no segundo tempo. Teve que enfrentar também uma arbitragem confusa, com erros claros. No momento que a bola vai saindo pela linha lateral. Eu estou até agora chocado com o lance do descanteio, tiro de meta lá, realmente. É uma coisa impressionante. É um lance muito básico. Não, é um lance muito básico, exatamente. E isso é um desrespeito até com o torcedor. É um desrespeito com as jogadoras, com as atletas. É um desrespeito com todo mundo que está envolvido nesse jogo, de alguma forma. Porque o torcedor que vai para lá, vai para a XGA, se sente desrespeitado quando vê algo do tipo. O torcedor que está coladinho aqui com a gente na FUTV também se vê desrespeitado. A gente quer ver um bom jogo de futebol sem uma arbitragem tendo interferências negativas, assim, digamos, interferências injustas. O árbitro está ali para ser árbitro. O Flamengo chute para o gol. A bola vai sobre a meta do Flusão. É apenas tiro de meta. Último minuto, praticamente. A Amanda já está mandando todo mundo ir lá para frente. Você está vendo aí a finalização da Thaisa. A bola acaba subindo demais. Não descai ali no tempo que ela queria. É apenas tiro de meta. E aí está a Amanda falando todo mundo. Vai lá para frente. Já lá para frente. E vai cobrar o tiro de meta com o Prudão. Sobe, sobe, Nubia! Boa! A bola viajando. O domínio do Fluminense. Guedes deixa atrás. Na Gislaine. Já passamos os 49 minutos. A arbitragem prometeu até os 50. Vem aí a Gislaine. Faz o passe na frente. O Fluminense tenta aí o ataque. Duda Batista se desloca. A bola vai na direção da Gadu. Ajeitou para a Duda Batista. Chegou para cortar o time do Flamengo. O Luminense tem um arremesso manual. Ali uma segunda bola no campo. Obviamente os jogadores do Flamengo estão muito preocupados. Esse começo é a arbitragem. É quem chega lá o Jonas. É quem chega lá para mandar para o Gandula. Vai para a cobrança do lateral a Duda. O tempo vai passando. Reta final de jogo. Bea fez o giro. Chuta. Bola carimba. A jogadora do Flamengo que estava dentro da área. Sobra ainda com a Guedes. Não conseguiu dar sequência do lance. Mas a arbitragem para e pega uma falta. Pode ser a chance do Fluminense na bola parada. Talvez a última chance do jogo. Vamos rever o que aconteceu. Acabou derrubando a Guedes ali. A jogadora do Flamengo. Não foi a Liza não. Foi a Kailani Júnior. E é falta que favorece a equipe do Fluminense. Você vendo aí, olha só, o posicionamento da barreira, né? A Duda se posicionando por ali. O Flamengo abriu o placar aos 5 minutos com o Crivelari. Depois ampliou com a Darlene aos 41 do primeiro tempo. E o Fluminense diminuiu com a Claudinha no começo do segundo tempo. E agora tem a chance de empatar. Vamos chegando nos 51. Já passamos do tempo prometido pelo árbitro. Esse deve ser o último lance do jogo. Lá na área, Flávia Gil. Temos a Gislane, tem a Guedes, Anaísa na entrada. Vem o chute direto. Soltou a Bárbara. A bola vai saindo pela linha de fundo. Será que vai ter tempo para o escanteio? Vai ter. O Apo está olhando para o relógio, mas o Fluminense bate rápido o escanteio. Vem chegando. Segura a Guedes. Devolveu no fundo. Tenta a beia. Cruzamento para dentro da área. O toque da Anaísa para fora. Ela estava livre. Acabou cabeceando sobre o gol. No que deve ter sido a última chance do Fluminense. Foi bem. No escanteio, cobrado rápido. Cruzamento. Não tinha ninguém com a Anaísa, mas não conseguiu fazer a cabeçada para o chão como imagino que ela queria. E aí fica se lamentando. Mas o Fluminense acaba sendo derrotado pelo Flamengo num jogo marcado pela confusão da arbitragem. Num jogo marcado pela luta do Fluminense no fim, no segundo tempo. Acabou ficando por pouco ali um empate do Fluminense. Por que não? Uma virada. E a torcida também se manifestando no final do jogo. Foi um grande jogo. E o Fluminense acaba sendo derrotado, mas por pouco, Belli. Por pouco, de maneira injusta, né? O futebol tem disso. Às vezes a melhor equipe não vence, às vezes a equipe que desempenha menos vence. Enfim, coisas do esporte, mas elas desse esporte que a gente tanto ama, mas às vezes é muito tóxico com a gente. O Fluminense fez um primeiro tempo abaixo da expectativa, mas um segundo tempo muito superior ao do Flamengo. Mas muito superior mesmo. Por isso que a gente diz que esse placar, essa derrota de 2x1, ela não reflete exatamente o que foi o jogo. Infelizmente, saímos com a derrota dentro de casa, mas a postura do time, pra mim, é o grande destaque nesse jogo de hoje. Mudamos radicalmente no intervalo. E ouso dizer que se o Fluminense tivesse entrado no primeiro tempo, já com a postura do segundo tempo, a vitória era praticamente certa. Claro, tivemos erros de arbitragem, crassos, que determinaram, que podem ter determinado esse resultado. Mas a postura aí das meninas, realmente algo a se destacar. Não à toa estão recebendo as palmas da torcida que esteve presente em Laranjeiras. E ainda tem muito campeonato pela frente, Kaiser. A grande questão é, o time do Flamengo, que é o todo poderoso do Rio de Janeiro, também erra. Também é um time que comete equívocos. E a equipe do Fluminense, num eventual novo confronto, tem plenas condições de passar por cima desse desafio. Muito obrigado a todo mundo que esteve com a gente aqui no chat, que deixou o seu like aqui na nossa transmissão de hoje. Chegamos na marca, seu ônibus aqui do like, né? Não é que não tá bom, tô entendendo nada. Nada, mas tudo bem. Assiste o Sub-15, vocês entendem. Vai dar aquela moral pra gente lá ontem. Obrigado você que esteve com a gente. Lembrando, então, hoje, mais tarde, daqui a pouquinho, né? Duas horas da tarde, já, já, tem o Boteco Betano Tricolor. Hoje recebendo o Rubens Galax, ao lado do Fio do Araújo. Depois tem a transmissão em áudio de Fluminense, Botafogo, direto do Maraca, clássico vovô. Você vai curtir com a gente aqui na tela da FluTV em áudio. Anderson Cardoso, Pedro Rangel e Claudinha Magalhães na transmissão, tá certo? A gente volta aí na programação da FluTV. Lembrando que tem embaixadores, tem guerreiros da rodada, tudo isso já no ar aqui. Pra você também curtir um pouco mais da classificação do Fluminense pra final da Liberta. Dia 4 de novembro, vem aí Fluminense e Boca Juniors direto do Maracanã em busca do nosso sonho. Seremos! Vamos, Tricolores! Dia 4 de novembro é a grande decisão e a contagem regressiva já começou. Semana que vem também o Fluminense encara o Serra Macaense pelo Campeonato Carioca Feminino. É o próximo jogo do Fluminense. E aí o Fluminense vai, obviamente, tentar voltar em busca das vitórias. Próximo clássico, só pra encerrar aqui, o pessoal deve estar também querendo saber quando é o próximo clássico. na outra rodada, né, na quinta rodada contra o Botafogo. Depois na sexta rodada contra o Vasco, o último clássico dessa fase, dessa primeira fase, fase de Taça Guanabara do Campeonato Carioca. Muito obrigado em nome da Belli, Soares, da Carla Matera também que ajudou com a gente ali nas substituições. Da Juliana Barreto na coordenação do Thiago Sani na Operação. Eu sou o Daniel Cássia, agradecendo demais a sua audiência. Esperando vocês numa próxima aqui na tela da FluTV. Continue com a gente, já já tem boteco! Até lá, uma ótima tarde, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!